Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Bora, município. Que bancada não, que lindo. Anuncio. Em redação final, assim emendada. Indicação legislativa número 580 de 2022, de autoria do deputado Carlos Macedo. Solicito ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de mercado central de abastecimento do estado do Rio de Janeiro, CAZRJ, no município de Campos dos Goitacazes, RJ. Em discussão. Está discutido, deputado Luiz Paulo? Um minuto. Pode chegar lá. Senhor presidente, só um breve comentário. Visto que esse projeto já vem de 2022. Só para ficar claro, que a proposta do deputado Carlos Macedo é criar um novo mercado de central de abastecimento no município de Campos de Goitacazes, sem mexer com a CEASA situada na Avenida Brasil, no município do Rio de Janeiro. É uma proposta de ampliação e não de redução. Só para fazer essa ressalva. Está discutido, deputado Carlos Macedo. Quero agradecer o posicionamento, a participação do nobre deputado Luiz Paulo e dizer, deputado Luiz Paulo, que a gente está tratando aqui da implantação no mercado, que é um prédio, deputado André Correia, senhor presidente Rodrigo Bacelá, que já existe há mais de 20 anos. E a gente pede ao governo do estado que envia uma mensagem para implantar, porque existe o aparelho público montado, foi investido o dinheiro público e não há a ocupação. Então, esse projeto de lei vai na direção de que o governo envie mensagem para criar os estímulos para que o espaço seja ocupado, ocupado, mas não é a criação de um novo SEAS, é o funcionamento do que já existe lá. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Rosenberg? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg Reis. Presidente, primeiro, uma honra voltar a falar com o presidente, olha que coisa boa. Estou me sentindo um pássaro aqui dentro do plenário, livre. Senhor presidente, quero pedir a gentileza ao senhor, esse projeto aqui é importante, e, por acaso, é o primeiro projeto do ano, o 01 de 2023. Pedir urgência de vossa excelência, esse projeto aqui é para proibir todos os ferrovelhos, seja o comércio, de comprar cabos, seja de cobre, qualquer tipo de cabos de fio, queimados. Aqueles que foram queimados, foram derretidos, proibindo a comercialização, porque, muitas das vezes, estão comprando cabos da supervia e o trem parando, roubando os cabos dos postes de iluminação pública. Então, eu faço um apelo aos deputados, nossos deputados, que não emendem, que seja exclusivamente proibindo a comercialização de cabos queimados. Salve aqueles que o bombeiro deu um laudo, o prédio pegou um fogo, vai poder vender, ou aquele que comprou um do leilão tem a nota fiscal. Então, peço urgência nesse projeto, o 01 de 2023. Por favor, senhor presidente, é muito importante esse assunto, porque o furto de cabos na parte elétrica, da iluminação pública, na estação de trem, é muito grande, e nós temos que acabar e coibir essas pessoas que compram os cabos queimados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rosenberg Reis. Em votação, a redação final assim emendada. Vai discutir? É pela ordem, depois da votação. Senhores que aprovam, permaneçam com mistão. A aprovada vai para a publicação. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Em relação ao que falou o deputado Rosenberg, eu queria lembrar o seguinte. Há algum tempo atrás, nós aprovamos uma lei sobre o roubo de fios de cobre. E havia um decreto do governador, deputado André Corrêa, regulamentando essa lei. E, por alguma razão que eu desconheço, no final do ano passado, um determinado ato suspendeu a validade do decreto regulamentador. Então, seria interessante a gente averiguar para refazer, caso seja necessário, por exemplo, atualizá-lo, deputado Rosenberg. Eu quero dizer que eu partilho da vossa preocupação. Ela é justa e urgente. Nós temos uma lei sobre isso. Havia um decreto que regulamentava. V. Excelente, tem alguma informação? Eu votei. É bem mais abrangente a discussão ali. E a SAF, não, o RAF? Ah, sim. A questão do RAF. Só que misturou a empresa que é séria com a empresa que não é séria. E todo mundo acabou sendo penalizado nesse assunto. Então, o nosso maior problema hoje é o cabo queimado. Se você rodar o Washington Luiz, você vai ver uma fumaça. Se você for lá no local, tem alguém queimando o cabo. É verdade. Então, a polícia não consegue. Então, para coibir, para impedir, eu queria exclusivamente a proibição e tendo a sanção de multa, está no projeto, exclusivamente na questão do cabo queimado. Conte conosco. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde, deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui na nova legislatura, sobre a presidência do senhor, dizer que é parte de um sonho nosso, começando a se realizar, organizar a eleição do senhor, que é meu amigo, meu irmão. Isso é uma coisa pública da nossa relação, nossa amizade. E dizer, senhor presidente, que é um prazer estar aqui com os novos deputados e deputadas, também com os deputados eleitos e reeleitos, dizer da satisfação de ter vivido aqui nessa casa durante quatro anos. passamos pela pandemia, passamos por tanta dor, perdemos companheiros aqui, o senhor João Peixoto, o nosso amigo Gil Viana, mas agora a vida segue e a partir de amanhã, senhor presidente, eu vou ter a honra de assumir a secretaria de governo do estado do Rio de Janeiro, aonde o senhor foi presidente, não vou esquecer deputado André Corrêa, que o senhor puxou a palma, e dizer que vai ser uma honra estar junto com o nosso governador Cláudio Castro, mas deixando aqui também uma mensagem que nós estaremos sempre à disposição de todos os 70 deputados e deputadas. Nós temos a obrigação de fazermos o melhor pelo nosso estado. Podemos ter divergências ideológicas, mas as nossas divergências, na verdade, são para cada vez mais construirmos o melhor pelo nosso estado. Aqui temos um exemplo, e aqui fica representando os que pensam diferente de nós que estamos no governo, o meu querido amigo doutor Luz Paulo, a deputada Marta Rocha, que eu vou ter o prazer de recebê-los lá na secretaria de governo, para que possamos, cada vez mais, fazer o melhor pelo estado. Quero agradecer a todos os nossos companheiros, agradecer a minha família, é um momento histórico, pessoal para mim, que sonhei a vida toda chegar ao parlamento, cheguei, e agora com esse novo desafio. Quero parabenizar o senhor presidente, pela equipe que o senhor montou lá na secretaria de governo. Segurança presente, lei seca, RJ para todos, um trabalho que realmente vem mostrando a diferença. Quero agradecer ao meu pai, Bahia Machado, minha mãe, Solange, a minha esposa, Linandra, a Paola, que se faz aqui presente, a Ana Francisca, enfim, a todos. E também, o meu querido amigo, deputado, foi deputado nessa casa, foi prefeito de Petrópolis, volta, agora, eu assumindo a secretaria como meu primeiro suplente, volta para essa casa, a cidade de Petrópolis, tem agora aqui, dois representantes aqui na casa, mas o nosso amigo, Bernardo Rossi, que tem uma experiência muito grande, e vai auxiliar muito o governo aqui nessa casa, e podem contar comigo, Bernardo, lá na secretaria de governo, e eu tenho certeza que o nosso presidente também. Muito obrigado, presidente. Feliz pela vitória do senhor, que é um irmão que a vida me deu. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chico Machado, pelas palavras, desejo também sorte, sucesso, porque talento você tem. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei, número 4.981A, de 2021, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa Praias Limpas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Perdão, 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 que eu pulei, perdão. Cria o programa estadual Crack na Escola, Crack no Esporte, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Para discutir, deputado Samuel Malafaia. Boa tarde para todos. Deputado Índio, um minutinho, deixa só o autor fazer a discussão, eu já te passo em seguida. Não, não é que abre lá, tribuna. Não, ele está lá. Senhor presidente, Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados, eu me sinto tremendamente honrado e muito feliz de ter um dos meus projetos sendo analisado, sendo votado nessa primeira sessão legislativa. Quero também saudar muito bem-vindos os colegas que conquistaram o seu mandato arduamente no voto, voto esse válido, voto esse que não pode ser negado. Quero me oferecer quando for necessário oferecer a minha experiência nesses cinco mandatos aqui na casa para que vocês possam ter toda a liberdade de me acionar como sempre tive de acionar meus colegas mais antigos, como o nosso veterano Luiz Paulo, meu colega também engenheiro, e eu vou dizer que eu duvido que tenha alguém na casa que duvido mesmo que seja bisavô, eu acho que eu sou o único bisavô, então você me encontrar fala benção, vovô, por favor. Presidente, a minha empolgação é porque nós estamos cuidando de jovens, o nosso país é um país de jovens e nós precisamos ter mais e mais políticas para que essas pessoas não se percam. Muitos jovens hoje não têm oportunidade e eu não quero fazer um discurso sensacionalista nem político, eu quero fazer um discurso real, um discurso para pedir ao governo que continue, não que venha fazer nada novo, porque o governo já está fazendo, mas que continue e reforce a atenção aos jovens, porque quando eles não têm atenção, eles são cooptados para o crime, se tornam pessoas que trazem um mal e um prejuízo enorme à sociedade. Então, nessa primeira sessão, fico muito orgulhoso, muito grato aos colegas, porque nós estamos aprovando um projeto que incentiva aquele jovem que tem boa condição na escola de ter um esporte e ser apresentado a um clube e ter oportunidade, uma oportunidade na vida. Portanto, quero parabenizar a nova mesa, nosso presidente e mandar um beijo para todos os meus colegas antigos e um beijão e um abraço para os novos. Alguns ainda não conheço, mas teremos o prazer de estarmos juntos aqui nas discussões. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Para discutir, deputado Índia Armelal. Boa tarde para todos. Está sendo um desafio, primeiro mandato, já vi no primeiro dia sinto uma felicidade muito grande como professora no primeiro dia da casa ter um projeto de lei como esse do deputado Samuel Malafaia, quero parabenizá-lo. Para esse projeto ficar mais amplo, nós fizemos duas emendas modificativas e uma emenda aditiva. No parágrafo único do artigo 2º, nós colocamos que para uma amplitude maior, para um alcance maior, para tirar os jovens da rua, colocaremos mais esportes que precisem apenas de uma quadra poliesportiva e uma bola, ou seja, baixo custo e fácil acesso, como handball, vôlei, etc. Então, essa é uma ideia. E no artigo também 3º, o parágrafo único, artigo 3º, a gente coloca que todos os torneios esportivos sejam feitos para ambos os sexos, tanto o feminino como o masculino, para que realmente a igualdade e o tratamento sejam justos para todos. Pode, por favor. Mas pode mandar nessa fase, hein, Marquinho? Nessa fase que está o projeto, que a segunda discussão em eleição pode ser emendada? Pode emendar. Então, a segunda discussão... Às vezes, deputada, você é nova, Índia, a gente tem uma pressa para aprovar os projetos aqui e normalmente a gente pede ao colega que retire a emenda para que o projeto siga. Mas, olha, não há necessidade nenhuma de retirar a sua emenda porque ele vai melhorar e engrandecer o projeto. Portanto, eu vou deixar e não vou te pedir siga em frente porque vai ser bom, vai melhorar o projeto. Muito obrigado. Eu quero agradecer porque é de extrema importância realmente para os alunos esse projeto. Parabéns, viu? Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu oito emendas e volta às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 5626A de 2022 de autoridade do deputado Carlos Mink, que cria o programa Praias Limpas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. O que é que vai ser? O que é que vai ser? O que é que vai ser? Senhor presidente, Rodrigo Bacelá, senhores e senhoras deputadas, esse projeto já está em segunda discussão, já sofreu emendas, já está em um substitutivo. A ideia é integrar várias ações de saneamento e limpeza de praia. Isso vem de duas questões fundamentais. Uma é uma experiência que a gente teve na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que foi a questão do programa Sena Limpa. Escolhemos seis praias para começar a discutir. O que acontecia no passado? A CEDAI dizia que a culpa da poluição era da Rio Águas, do município, que, por sua vez, dizia que era da Conlurbe, que o lixo chegava. Então, o que a gente reuniu todos os órgãos, fizemos um diagnóstico conjunto, pegamos recursos do FECAM, do Fundo de Conservação Ambiental, e, pouco a pouco, fomos limpando as praias. Agora, com a concessão da CEDAI, as empresas que ganharam trechos, áreas, têm responsabilidade de recuperar corpos hídricos. Normal. Nós vamos acompanhar essa responsabilidade. Mas a nossa preocupação é o poder público também ter uma voz nisso. E haver uma integração de órgãos do Estado e dos municípios. Por exemplo, o município de Niterói, estou vendo a vereadora Verônica, deputada agora, estadual, nossa colega, até algum tempo ativa, vereadora. Niterói tem uma atividade ligada às praias, bem-sucedida, aqui no Rio igual. Então, esse projeto integra os poderes públicos, estadual e municipal, com a iniciativa privada, que já tem responsabilidades, de tal forma que não haja iniciativas díspares, uma para cá, uma para lá, que haja uma integração que foi o que funcionou no programa Sena Limpa. Eu já conversei a respeito com o vice-governador e secretário estadual do Ambiente, Thiago Pampolha, e falei com vários deputados e deputadas. Então, a ideia exatamente é essa. É coordenar, integrar e otimizar esses esforços com transparência e também participação popular. Esse é o objetivo desse projeto. Obrigado. Sr. Presidente, para a discussão. Desculpa, Vitor, que eu não estava abrindo aqui. Para discutir, deputado Vitor Junho. Sr. Presidente, só para saudar a iniciativa do deputado Carlos Mink, que, na realidade, não é uma ação apenas de limpeza de areia. É uma ação que vai muito além daquilo que nós precisamos ter de responsabilidade ambiental, da relação entre o público e o privado, de todas as entidades envolvidas na preservação das praias em nossas orlas. E o deputado Carlos Mink traz um projeto de extrema importância para aquilo que devemos ter de responsabilidade e integração das ações de todos os órgãos envolvidos, que seja na esfera municipal, estadual, federal, que seja através das concessionárias, que seja através das entidades parceiras envolvidas na ação, que vai desde a preservação de rios, que atinge efetivamente essas baías e essas praias, às orlas que ali se encontram através da presença, que seja de habitação de interesse social ou que seja do comércio local, tudo que possa garantir, de alguma forma, a preservação desse espaço. Então, esse projeto é de extrema importância para que a gente possa ter um mecanismo legal, até o fim, deputado Carlos Mink, que seja necessário de assinatura de um TAC, de um termo de responsabilidade com todas as esferas envolvidas, para que a gente possa trazer a eficiência ambiental que tanto a população do Estado do Rio de Janeiro precisa, nesse momento. Saudar, mais uma vez, com isso, o deputado Carlos Mink. Presidente, pela ordem aqui, bem brevemente, queria anunciar a presença e saudar os parlamentares juvenis da 13ª edição, a última edição que aconteceu aqui na casa, que recebeu mais de 70 jovens de todo o nosso Estado, inclusive dos nossos interiores, que sei que V. Exª olha com sensibilidade, e temos aqui parlamentares representando e conversando com os deputados para falar da importância do projeto, da importância da participação da nossa juventude da política e a discussão dos territórios, não só apenas da capital, mas dos nossos 92 municípios. Então, queria saudar e pedir o anúncio da presença dos nossos parlamentares juvenis. Obrigado, deputada. Está devidamente anunciado, cumprimentei-las ali. Quando eu entrei, daqui a pouco a gente vai tirar uma foto ali e recebê-los com o maior carinho possível. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar a V. Exª e todos os deputados que hoje começam seus mandatos. Cumprimentar também os representantes do Parlamento Juvenil, que se encontram aqui presentes, acompanhando a sessão plenária. E parabenizar o deputado Carlos Mink pelo projeto, que trata de tema tão fundamental. A gente sabe que quando a gente discute a poluição das praias, a contaminação da água por esgoto, por diferentes formas, é fundamental, mas também as condições da areia, do funcionamento, muitas vezes contaminadas, e ter uma ação permanente de limpeza, cuidado, prevenção à poluição, é fundamental. Então, eu parabenizo o deputado Carlos Mink e, a pedido do autor, retiro uma emenda que a gente tinha feito com o objetivo de aperfeiçoar o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, com a retirada da emenda do deputado Flávio Serafini, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam para discutir, deputado. Deputado Iorio, por gentileza. Sr. Presidente, dando boas-vindas à V. Exª, enquanto presidente dessa Casa, a todos os colegas que aqui estão, e parabenizando o deputado Carlos Mink pelo projeto. Eu queria aproveitar, inclusive, que tivemos a presença do vice-governador Tiago Pampolha, e secretário estadual do Meio Ambiente, para lembrar que, infelizmente, os relatórios de bauneabilidade propostos e estudados pelo INEA estão atrasados no site dessa instituição. Se você pega, por exemplo, Paraty, Angra dos Reis, alguns pontos, inclusive, cidades que dependem do turismo, nesse momento, a gente acaba não tendo a informação necessária sobre a bauneabilidade desses lugares. Estou com o site aqui aberto, nesse momento, e você percebe que alguns pararam no ano de 2020. Então, vou fazer uma indicação aqui, peço o apoio dos pares que também estão na defesa do meio ambiente, defesa do turismo, para que a gente possa ter aí esse estudo da qualidade da água, da bauneabilidade, nesses municípios para além da capital. Muito obrigado e conte comigo, deputado Carlos Mink. Está havendo mais... Para discutir, deputado... Não, escutou não, pela ordem, presidente. Óbvio, questão de ordem, à vontade. Presidente, essa semana, um fato triste, uma inversão de valores, e eu fui muito procurado por grande parcela da população de Cabo Frio. Um prefeito de esquerda, que se diz socialista, colocando a postura para prender mercadoria e prender o cidadão de bem trabalhador na cidade de Cabo Frio. Jogando a mercadoria no chão, pisando nas mercadorias. Uma covardia o que o prefeito José Bonifácio está fazendo em Cabo Frio com aqueles cidadãos de bem trabalhadores. Inversão de valores naquela cidade. Cidade essa turística, mas que está abandonada. Ele deveria estar preocupado com a saúde daquele município, que não funciona. E eu, por diversas vezes, fiscalizando a UPA daquele município por receber a verba estadual, presidente. E uma saúde combalida, falida. E a população passa por isso lá, e isso ele não enxerga. Uma cidade que parece que passou pela guerra, está parecendo a Ucrânia, de tanto buraco que Cabo Frio hoje tem no centro da cidade. Então, o prefeito, em vez de estar preocupado com o bem-estar da população, ele comete inversão de valores, prendendo o trabalhador. O trabalhador está ali para levar o ganha-pão para a sua família, levar o sustento para o seu filho. Ele comete essa atrocidade na cidade de Cabo Frio. Eles estão lá trabalhando. Ele tem que entender vagabundo, prender maconheiro, prender ladrão. É isso que tem que fazer. Não deixar que a cidade de Cabo Frio perca a sua essência para os marginais que lá estão invadindo. Muito obrigado, presidente. Fica o meu repúdio ao prefeito José Bonifácio. Obrigado, deputado Pobel. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovar. Em votação, a redação do vencido a se emendar. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autório. Anuncio. Em segunda discussão, o projeto de lei número 96 de 2019, de autoria do deputado Renato Cozolino, que dispõe sobre a contratação e desistência de contratos consumeristas via compras online, realizadas inclusive por meio de cartões de crédito na Rede Mundial de Computadores do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, para discutir, deputado Vinícius Cozolino. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes. Eu não ia fazer uso da palavra para discutir o projeto, mas o deputado, o nobre deputado Alain Lopes, me questionou sobre uma possível redundância do projeto em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que já prevê o direito ao arrependimento. O que é isso? Quando o consumidor faz uma compra fora do estabelecimento comercial físico, ele tem o direito da data da assinatura do contrato ou do recebimento da mercadoria a se arrepender dessa compra. Então, ele tem o direito de desfazer o negócio jurídico. Isso já é um direito material previsto no Código de Defesa do Consumidor. O projeto do deputado Renato Cozolino, agora prefeito de Magé, ele prevê a operacionalização desse direito. O que isso significa? Que, pela mesma plataforma na qual o consumidor fez aquela compra, ele também consiga desfazê-la, consiga cancelar essa compra. Isso é importante, porque, muitas vezes, esse direito de arrependimento se torna uma verdadeira via cruz do consumidor, que é levado a call centers, que é levado a utilizar o correio eletrônico. Então, somente para esclarecer que não existe nenhum tipo de redundância e que se trata, na verdade, de um grande avanço, não está sendo colocado nenhum ônus ao desenvolvimento econômico do Estado, vez que esse direito já é previsto pela legislação consumerista. Então, é por isso, senhor presidente, que eu peço aos nobres colegas que aprovem a matéria. Muito obrigado. Deputado André Correia. Não vai discutir? Deputado Fred Pacheco. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência, primeiro, quero lhe dar as boas-vindas e dizer que estou muito feliz de poder fazer parte desta casa agora, que, durante tantos anos, foi uma casa de acolhimento do meu irmão Márcio, que brilhou, tenho certeza, ao seu lado. E agradecer também a todos os outros nobres deputados e dizer que esta iniciativa do então deputado Renato Consolini é muito importante para defender os nossos consumidores. e dizer então, que é o deputado Vinícius Consolino, que nós fizemos uma proposta apenas de uma emenda, porque, quando identificamos o texto, havia uma indicação para que houvesse uma fórmula para que o cancelamento acontecesse. Então, nós fizemos apenas uma indicação para que houvesse um canal adequado, porque a fórmula ficou entendida que não estava muito claro como que poderíamos fazer esse cancelamento. Então, entendemos que é melhor um canal adequado para que o consumidor, então, tenha acesso para fazer este cancelamento e tenha o seu direito garantido. Mais uma vez, muito obrigado. Para discutir, deputado Alon Lopes. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os nobres parlamentares. Queria só destacar aqui que o projeto do deputado Cosolino é louvável, e o destaque que eu fiz é que, muitas vezes, o consumidor consegue cancelar, justamente porque está previsto no CDC, no artigo 49, mas as operadoras de cartão de crédito levam de 60 a 90 dias para devolver o crédito para o consumidor, o que é um absurdo, já que, uma vez que a empresa já fez o destrato, o que está previsto, a operadora de cartão de crédito segura, utiliza, trabalha com o dinheiro do consumidor, e, depois disso tudo, o consumidor ainda fica com o crédito preso, que ele poderia estar utilizando para fazer uma outra compra, de repente precisa para comprar um remédio, está lá com o cartão de crédito preso, de uma compra que já foi cancelada, deveria ter sido ressarcido imediatamente, e a operadora de cartão fica segurando o crédito entre 60 a 90 dias. Então, acho que é importante a gente pensar nisso para não prejudicar o consumidor. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alain. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu quatro emendas e volta para as comissões técnicas. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 4181 de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que institui a campanha Somos Raros, Não Invisíveis nas Redes de Saúde e de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Institui a campanha Somos Raros, Não Invisíveis nas Redes de Saúde e de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Saúde favorável, de Educação favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novos pareceres. As emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça favoráveis as emendas número 2 e 3, contrárias as emendas 1, 4, 5, 6 e 7, de Saúde favorável as emendas 5, 6 e 7, contrárias as emendas de número 1, 2, 3 e 4. De Educação favorável as emendas de número 5, 6 e 7, contrárias as emendas 1, 2, 3 e 4. De Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle favorável as emendas 5, 6 e 7, contrárias as emendas 1, 2, 3 e 4. Relatores e deputados Rodrigo Bacelar, Marta Rocha, Osane Félix, Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Rosane Félix e Márcio Canella. Em votação, o parecer sobre as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Declaração, Sr. Presidente. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar. Deputado Bruno Dauaire. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, saudar aqui a todos os servidores da casa que estão conosco aqui já há algum tempo, outros que iniciam essa missão em estar acompanhando os trabalhos legislativos. e saudar a todos os deputados aqui presentes, os que se reelegeram e os novos deputados. Eu quero, Sr. Presidente, aproveitar esse momento desse projeto para dizer que as doenças raras foi uma pauta que eu defendi aqui durante os meus últimos dois mandatos aqui. Defendi a narcolepsia, a inclusão social das pessoas com doenças raras, protocolei, inclusive, nesta casa, uma frente parlamentar em defesa das pessoas com doenças raras. Além disso, deputada Marta Rocha, quando tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado, fomos a primeira secretaria a criar a primeira coordenadoria do Brasil em atenção às pessoas com doenças raras. eu quero aqui fazer uma saudação muito especial ao ex-deputado Atila Nunes, que desde 2018 também vem defendendo comigo essa pauta tão importante de inclusão dessas pessoas que sofrem. Para se ter uma ideia, deputada Célia Jordão, nós temos, dentro do contexto das pessoas com doenças raras, de 6 a 7 mil doenças que atingem mais de 13 milhões de pessoas. E eu quero aproveitar aqui os deputados para fazer um apelo para que a gente possa se juntar nesta causa. É preciso que o Sistema Único de Saúde, deputado Bacelar, nosso presidente, dê atenção às pessoas com doenças raras. É preciso que eles incluam os tratamentos dessas pessoas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu quero aqui declarar meu voto favorável e dizer que o meu mandato tem a atenção às pessoas com doenças raras. Muito obrigado. Para discutir, deputado Caiado. Pela ordem, presidente. Primeiro, boa tarde, serentíssimo senhor presidente Rodrigo Bacelar. Boa tarde a todos os amigos aqui, deputados e deputadas. Vocês não imaginam a emoção que é para mim estar aqui hoje, nesse primeiro dia de sessão plenária. Eu que tive a minha vida aí toda pautada no setor privado, há mais de 25 anos no setor privado, e em 2021 fui convidado para ser secretário de Habitação do governo Eduardo Paes e Adrien Trey na vida pública. Como o meu pai sempre dizia, a vida pública é um sacerdócio que a gente precisa saber que representa a população e que a nossa vida muda daí então. então eu vim aqui hoje dizer da emoção que é estar aqui, eu aqui, diante de alguns deputados decanos aqui, que eu até já tive a oportunidade de votar e que hoje eu estou aqui como aquele jogador júnior que está fazendo parte do elenco com seus craques, o qual eles eram os fãs de antigamente. Então eu vim aqui ressaltar que nós temos aqui um partido, um PSD coeso sobre a liderança na casa do nosso Luiz Paulo, mas que eu sou um deputado independente e eu estarei aqui lutando pelas causas da população de forma independente agindo com a minha consciência. Eu aproveitei aqui o deputado, o projeto do deputado Átila Nunes, que é meu amigo particular, inclusive suplente do nosso partido, para dar aqui algumas palavras de boas-vindas e dizer, presidente Bacelar, que desde o primeiro momento da nossa eleição da mesa o senhor foi muito firme, da mesma forma que eu também fui com o senhor e eu vim aqui lhe desejar que você tenha uma presidência com muita sabedoria, sabendo respeitar as diversidades que temos aqui nesse plenário. Eu vim aqui pedir vênia à vossa excelência para dizer aos meus eleitores que eu estou aqui cumprindo o meu mandato, exercendo o meu mandato, lembrando de tudo que eu falei durante a campanha, que eu estarei aqui empenhado pela nossa segurança, pelo fortalecimento da nossa segurança, pela nossa educação em tempo integral no Estado, pela ampliação do nosso sistema metroviário e ferroviário e assim, por isso estou aqui e optei em estar nessa casa. Queria mais uma vez agradecer ao meu irmão, vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio, o qual me ajudou muito e está aqui nesse momento. Obrigado, presidente. e boas-vindas a todos e muito obrigado por me receber com tanto carinho. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cláudio Caiado. Deixar um abraço aqui fraterno para o teu irmão, presidente do Parlamento Municipal, foi um grande colega aqui da casa também de todos. Desejo muito sucesso nessa empreitada e nesses quatro anos de amizade e respeito e convivência que tenhamos aqui. Para declarar o voto, deputada Tia Ju. Senhor presidente, primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu falo todas com a boca cheia, porque fico muito feliz de ter mais mulheres no Parlamento dessa vez, para essa legislatura, saudar a vossa excelência e presidir na nossa primeira sessão, dar as boas-vindas, sucesso, agradecer por estar compondo aí a mesa diretora junto com as minhas colegas, deputada Zaidan, deputada Índia, deputada Célia Jordão. Declarar o meu voto, sim, a esse projeto importantíssimo e dizer, presidente, do meu compromisso desde o meu primeiro mandato com as pessoas com deficiência e também as pessoas portadoras de doenças raras, que muitas das vezes, ou por que não dizer, sempre passam invisíveis. E o deputado Bruno Dauari colocou aqui uma questão muito importante, que é o reconhecimento da necessidade dessas pessoas pelo SUS, porque elas acabam ficando sem um tratamento adequado e a gente precisa lutar e lutar sempre para que todos tenham o acesso à saúde conforme rege a nossa Constituição Federal. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade também para informar para os nobres deputados e deputadas da Casa que nós, enquanto presidente da região sudeste da Unali, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos do Brasil, enviamos um kit de apresentação da Unali para todos os gabinetes. Alguns deputados já conhecem a entidade e a nossa associação, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui tem toda a orientação, instrução de como se filiar e da importância de sermos filiados. Eu e a deputada Célia, a deputada Célia é a secretária, estaremos visitando os gabinetes também, levando a informação. Tem aqui uma cartinha de apresentação minha e falo da importância. Inclusive, eu vou filiar a V. Exª, vou subir e vou fazer a filiação, a assinatura da filiação de V. Exª, que fará parte do colegiado de presidentes da Unali. Porque na Unali tem as comissões da mulher, de vários assuntos e também tem um colegiado de presidentes que diversas assembleias legislativas, quase todas elas fazem parte. E a nossa do Rio de Janeiro de forma alguma ficará de fora. Então, saudada, boa-vinda a todas e todas, os que já estavam aqui, os novos e as novas que estão chegando, me colocar à disposição, o que precisar, as novatas e os novatos, me colocar à disposição. Nós estamos aqui já, agora, vamos para o nosso terceiro mandato e tenho o prazer, assim como os meus colegas, de ajudar a todos que aqui chegaram nessa casa. E venham ser um nalianos conosco, porque essa entidade nos representa. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputado Tiaju. Está vendo, nobre amiga Marta Rocha, porque a nossa mesa diretora tem cinco mulheres, ela já me intimou que vai vir aqui e vai colocar minha assinatura. Para declaração de voto, nossa querida amiga deputada Dani Monteiro. Que bom, cada vez mais e mais mulheres ocupando o espaço também da mesa diretora, além daqui do parlamento. Bom, presidente, é muito rápido, não é uma declaração de voto, na verdade, saudar mais uma presença relevante na nossa casa. Hoje está aqui a nossa vereadora, recém-diplomada, empossada, Mônica Cunha, vereadora aqui, uma das 51 vereadoras da Casa da Câmara do Rio e uma militante histórica dos direitos humanos. Cá estamos. Só um minutinho, só um minutinho. Dois minutos, gente, senão a mulher briga comigo. Espera aí. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei 2563-2017 de autoria da deputada Marta Rocha que declara a cidade de São Gonçalo a capital do ciclismo do estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juris de Cidade de esporte e lazer favorável de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Léo Vieira e Carlos Macedo. Em discussão. Para discutir, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Quero inicialmente saudar aqui o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, fazer um cumprimento especial e fraterno a todos, a todas e a todes que aqui chegaram nesse novo parlamento e fazer um pouco uma retrospectiva e vejo aqui para a minha alegria o deputado Douglas Ruas que é policial civil como eu e eu tive a oportunidade de conhecê-lo na polícia civil e sei que vossa excelência vai desempenhar muito bem aqui o seu mistério. E quando eu cheguei nessa casa, presidente, em 2015, eu fui procurada pela Associação dos Ciclistas do Brasil. E naquele momento o Estado do Rio de Janeiro vivia um problema sério que era o roubo e furto de bicicleta. E o pedido da associação, deputado Douglas, era no sentido de que a gente tivesse uma mudança do protocolo de atendimento das ocorrências. Era difícil saber o número real de roubos e furtos de bicicleta, entendendo hoje que a bicicleta é um bem economicamente viável e rentável. E com isso, a partir dessa reunião, nós fizemos um projeto de lei e esse projeto tramitou exatamente para criar, dentro do registro de ocorrência, a nomenclatura do roubo e furto de bicicleta. E a partir daí, estabelecer na polícia civil um protocolo de devolução das bicicletas que eram recuperadas. Posteriormente, em razão de um fato muito triste para o nosso Estado, que foi a morte do médico Jaime Gold na Lagoa, em razão de um roubo de uma bicicleta, essas conversas continuaram e esses diálogos para entender as necessidades daquele grupo continuaram e eu quero saudar aqui o meu eterno companheiro vascaíno como eu, Fernandão, atleta e medalhista do vôlei, que me apresentou a esse grupo. E nesse debate surgiu a cidade de São Gonçalo, a sua cidade. E essa cidade surgiu e era uma referência feita pelos ciclistas que era a cidade que tinha o maior número dentro da região metropolitana do uso de bicicleta exatamente no deslocamento de casa para o trabalho ou até exatamente também na área do lazer. Então, foi nesse sentido de fortalecer a cidade de São Gonçalo, nesse sentido de dar luz a essa necessidade de um transporte que seja viável, que respeite o meio ambiente, que nós apresentamos aqui em 2017 esse projeto que declara a cidade de São Gonçalo como a capital do ciclismo. E aí eu espero, deputado André Correia está me falando aqui dos seis anos que se passaram, eu espero que ao seu lado, deputado Douglas Rujo, como policial civil e também como deputado, a gente possa trazer um transporte público, a cidade seja uma cidade que receba e valorize o transporte feito através da bicicleta como um meio de transporte viável e que respeita o meio ambiente. Obrigada, presidente, uma gestão valorosa para a vossa excelência. Obrigada. Muito obrigado, querida amiga deputada Marta Rocha para discutir o deputado Douglas Rua. Boa tarde, presidente, demais deputados. Uma grata satisfação na primeira sessão ordinária dessa legislatura nós temos aqui na pauta um projeto que vem contemplar a minha cidade de São Gonçalo, também do meu colega aqui, professor José Mar, e um projeto de autoria de uma pessoa que eu tenho um carinho especial, que é a minha eterna delegada Marta Rocha, com quem eu tive oportunidade de servir na Polícia Civil e agora estou tendo a honra de servir novamente, dessa vez, no Parlamento Fluminense. Eu gostaria de trazer aqui, presidente, duas informações para compartilhar com os deputados que podem ajudar a enriquecer essa discussão aqui no Parlamento. A cidade de São Gonçalo eu tive a oportunidade na gestão do capitão Nelson de estar como secretário de gestão integrada e projetos especiais e tive a oportunidade, deputada Marta, de estar à frente da elaboração de dois projetos que contemplam a construção de ciclovias no município de São Gonçalo. Um desses, a ciclorota que fica na Avenida Maricá no trecho compreendido entre a Praça do Rocha e a Praça Chico Mendes. Esse projeto está sendo executado pela Secretaria das Cidades numa parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. As obras já estão em andamento e ainda esse ano será entregue para a população gonsalense uma ciclovia com quatro quilômetros de extensão. Além dessa, nós temos também um MUV que faz parte do Pacto RJ. Foi também um projeto elaborado pela Prefeitura de São Gonçalo quando eu ainda estava secretário e que o Estado do Rio de Janeiro, a gestão do governo Cláudio Castro já finalizou o processo de licitação, uma obra que deve se iniciar ainda nos próximos 30 ou 45 dias e que contempla uma ciclovia com 16 quilômetros de extensão, corta praticamente todo o eixo central da cidade de São Gonçalo, desde o bairro de Neves até o bairro de Guaxindiba. Então, a senhora foi muito feliz na elaboração, na apresentação desse projeto e veio em boa hora, não poderia deixar de registrar aqui o agradecimento ao governador Cláudio Castro por estar investindo na infraestrutura da cidade de São Gonçalo e ainda mais nas ciclovias que são tão importantes para que a gente possa aprimorar a mobilidade urbana no município de São Gonçalo e também no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Douglas Ruas. Prazer estar aqui contigo. Professor José Marra, para discutir. Obrigado, presidente. Eu quero saudar a deputada Marta Rocha pelo projeto. É um projeto que ele tem uma perspectiva de futuro. A cidade de São Gonçalo é uma cidade onde as pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte. Porém, nós ainda não temos a ciclovia e a ciclofaixa como uma prática presente na cidade. Apenas existe uma ciclovia num trecho de dois quilômetros na rua Jaime Figueiredo que, coincidentemente, é onde tem nosso escritório político na cidade. E é fundamental o estímulo dessa prática. É preciso que a gente amplie essa prática, amplie a necessidade da bicicleta, entendendo que ela é um complemento para o transporte de qualidade que ela é um complemento também para que a gente possa investir num transporte público de qualidade e transporte de massa. Ou seja, é um projeto importante que atende a cidade de São Gonçalo e é um desafio muito grande porque a bicicleta é também investimento em qualidade de vida, é investimento em mobilidade urbana saudável, é investimento na população da nossa cidade e também no nosso estado. que projetos como esse possam estar atingindo não apenas a cidade de São Gonçalo que já é um grande orgulho para a gente, eu que sou gonçalense, que tenho uma história no município, mas que a gente possa avançar para que a bicicleta seja uma referência do futuro, seja uma referência para a nossa sociedade presente e que a cidade de São Gonçalo possa dar exemplo e avançar num processo de construção de ciclovias de ciclofaixa. Muito obrigado, presidente, parabéns à deputada Marta Rocha pela iniciativa e pelo projeto. Presidente, presidente. Para discutir, querido amigo deputado André Correia. Presidente, além de saudar a deputada Marta Rocha e os colegas de São Gonçalo, eu gostaria de aproveitar, já que está falando em ciclismo, não deixa de ser saúde, eu quero aproveitar um tema, entrar na saúde da população do estado do Rio de Janeiro num tema relevante, meu querido deputado Tutuca. Eu acabei de ser signatário com outros deputados, deputado Bacelar. Gostaria só de, deputado Tutuca, me permitir, porque eu acho que é um tema que todos os colegas devem estar vivendo. Nos mais diversos setores aqui dos serviços delegados no estado. Eu acabei de ser signatário de uma comissão parlamentar de inquérito. Hoje mesmo eu recebi, presidente, uma mensagem de um empreendedor da cidade de Teresópolis que tem um posto na cidade de Teresópolis e que, de forma arbitrária, a Naturgi fechou o posto, a agência reguladora foi lá e deu um parecer favorável pela abertura do posto. Ele tem duas liminárias judiciais para abrir o posto e não abre. E exemplos como esse, eu tive reunido com o sindicato da revenda no nosso estado, não é único. Isso está se espalhando para o estado. E não é só na área de gás, não, presidente. Na área da água, da concessão que foi feita, eu vi o deputado Léo Vieira colocando problemas numa cidade grande como São João de Meriti. Eu quero dizer que a gente está vivendo esses problemas também em cidades menores. Cobrança de esgoto sem ter serviço de esgoto. E mais, presidente, vou dar um exemplo agora também da cidade de Teresópolis. A CEDAI fez uma extensão de rede, porque lá ainda é o serviço da CEDAI, uma bomba para abastecer em torno de mil famílias no investimento que a CEDAI fez, está seis meses para a Enel ligar a bomba. Para a Enel ligar a bomba da CEDAI. Então, presidente, eu acho que está mais do que na hora sobre a liderança de Vossa Excelência. Eu estou colocando eu estou colocando aqui, lá na região sul do Estado, o distrito de conservatória que eu represento aqui, todo dia cai a energia. Então, presidente, nós precisamos aqui, quanto ao Parlamento, esmiuçar esse serviço de delegados. Eu sou signatário dessa comissão parlamentar de Iquero, porque é um desrespeito com o cidadão e eu acho que essa casa precisa, sob a liderança de Vossa Excelência, ter uma posição firme e forte sobre esse tema. Muito obrigado, deputado André Correia, um tema sensível em que a gente devidamente em bloco, em grupo, vamos aprofundar a discussão para levar sempre a melhoria da população Fluminense. Deputado Luiz Cláudio, fique à vontade. Senhor presidente, inicio hoje a casa, queria saudar o senhor, a todos os colegas que foram super gentis na minha chegada, queria saudar também aqui o prefeito de Mangaratiba, Alain Bombeiro, no qual sou da cidade dele, queria saudar a presença dele e me colocar à disposição ao senhor presidente e a todos os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Cláudio. Senhor presidente. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente, com relação ao que o deputado André Correia acabou de citar, acabou de falar, na Baixada Fluminense que o problema de água já era uma situação problemática e complexada com relação no tempo que era a CEDAI, a Águas do Rio que já tem mais de um ano fazendo a administração através de uma concessão do Estado do Rio de Janeiro para ela fazer a distribuição da água e também o saneamento. Então, morador da minha cidade, principalmente São João de Miriti, não teve até o presente momento melhorias em relação ao abastecimento de água. Então, essa CPI que está sendo protocolada dos serviços delegados que inclui água, luz e gás será fundamental e importante para a gente trazer esse tema para a Assembleia e fazer com que essas concessionárias que ganharam essas concessões prestem esclarecimento em relação à água e na minha cidade, infelizmente, até o presente momento, falta muita água, eu recebo todos os dias através das redes sociais reclamações por conta do abastecimento de água. Então, parabéns para os que tiveram iniciativa e também pela fala do deputado André Correia. Obrigado, deputado Léo Vieira. Um minuto para fotografia. Deputado Rosenberg, fique atento que o Tony quer pular para o bloco. Vamos embora, vamos trabalhar. Não havendo mais quem queira discutir, cerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retornem em segunda a discussão. Pela ordem, senhor presidente, queria registrar a presença do prefeito de Campos dos Goitacazes, Vladimir Garotinho, que nos honra aqui hoje nesse início de ano legislativo. Seja bem-vindo, Vladimir. Bela observação, deputado Bruno. Seja bem-vindo, prefeito. Desculpa, o senhor esteve aqui nos abraçamos, mas eu estou aprendendo aqui ainda na condução. Anuncio, projeto de lei de número 3.318-2020, autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Niterói, Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável, e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, favorável. relatores, deputados Márcio Pacheco, Carlos Macedo e Eliomar Coelho. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Vitor Júnior. Presidente, primeiro saudar a iniciativa do deputado Brazão, que propôs esse projeto no ano de, se eu não me engano, 2020. Deixa eu só conferir aqui. onde ele colabora com o município de Niterói no sentido de aumentar a capacidade de atendimento dos serviços do Estado para a população, na retirada de documentos, naquilo que cada morador de cada cidade tem necessidade no seu dia a dia. Hoje, em Niterói, nós temos o posto do Detran na região do Fonseca, que é um posto do Detran do Niterói Shopping no centro da cidade. E existe uma perspectiva muito em breve que será anunciada pelo governador Cláudio Castro e pelo prefeito de Niterói com a nossa participação, que é também um posto na região oceânica de Niterói, que é uma região da nossa cidade que cresce muito a cada dia. Então, esse projeto do deputado Brazão vai de encontro a tudo aquilo que Niterói espera de melhoria dos serviços do poder público em nossa cidade. E, para além disso, presidente, eu queria, além de saudar o deputado Brazão, também parabenizar o governador Cláudio Castro e o prefeito da cidade de Niterói, Axel Grael, acompanhado do secretário-executivo Rodrigo Neves, onde nós tivemos um encontro e discutimos diversas ações para trazer cada vez mais melhorias para a nossa cidade. Uma delas é o Niterói presente, onde, muito em breve, nós já começamos a tratativas com o governo do Estado, com a participação de V. Exª ainda, na época, como secretário de governo, para retornar a relação entre a política de segurança efetivada na época da prefeitura de Niterói com o governo do Estado, para voltarmos a atingir cada vez mais os níveis de eficiência na área de segurança que a nossa cidade tanto precisa. Também já encaminhamos aquilo que é de extrema importância para a população de Niterói, e aí já temos uma comissão especial protocolada por diversos deputados, já sinalizaram em diversas bancadas a presença na comissão, da revitalização do complexo esportivo Caimartins, que, para além de transformar todo o espaço urbano da zona sul de Niterói, vai trazer aquilo que a população tanto espera em termos de esporte, lazer e cultura num espaço tão nobre em nossa cidade, que será muito em breve anunciado dessa parceria com o governo do Estado, com a Prefeitura, um espaço 100% público, sem perspectiva de edificação, construção de prédio ou construção de shopping center, será um espaço voltado de forma integral para a população de Niterói, com toda a parte também de perspectiva de captação de drenagem das águas pluviais daquele entorno, daquele bairro que sofre muito com isso. Um outro projeto, presidente, que a gente vem discutindo, com o deputado Douglas de São Gonçalo, que é o terminal de integração do Caramujo, que vai facilitar e muito a vida da população de São Gonçalo, de Maricai, do município vizinho, que acessa ao centro de Niterói. Além disso, a gente vem construindo com o deputado Douglas a revitalização da estrada Douglas, que sai do Hotel Playtime até o bairro do Rio do Ouro, porque do lado esquerdo é São Gonçalo e do lado direito é Niterói. A gente vem discutindo com o deputado Douglas esse estudo já no diálogo com o governo do Estado, com a prefeitura de São Gonçalo e com a prefeitura de Niterói. Além de ações na área da saúde, como será muito em breve também anunciado, o terreno abandonado do centro de imagem na Avenida Roberto Silveira, no centro de Niterói, que a população há anos espera que alguma coisa seja feita para trazer perspectivas e melhorias na área da saúde no nosso município. Então, presidente, para saudar o projeto do deputado Brazão e saber que a parceria entre a prefeitura de Niterói e o governo do Estado através desse projeto traz esperança aos moradores de Niterói, dos moradores dos municípios vizinhos, como eu saudei aqui a iniciativa do deputado Douglas Ruiz, saudar aqui o projeto do deputado do Brazão que é de extrema importância para o nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Para discutir, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Eu quero fazer um pela ordem. Presidente, primeiro aqui parabenizá-lo mais uma vez o senhor pelo mandato. Papai do céu abençoe não só a sua gestão da Assembleia Legislativa, mas que abençoe também a todos os deputados, a todos os colegas dessa casa, a todos os funcionários. Quero aproveitar também a oportunidade, presidente, para pedir o senhor para trazermos para a pauta o projeto 6514-22. É um projeto que estabelece medidas de proteção aos idosos quando dá contratação de empréstimos e de demais linhas de crédito. Após diversas denúncias no nosso gabinete onde os aposentados e idosos estão sendo lesados através dos canais de internet, telefone, através de contratações de empréstimo, através de contratações de empréstimo, lesando assim a pensão ou aposentadoria, ficando assim os idosos muitas das vezes sem recurso para comprar remédios, para sobreviver após uma vida inteira de trabalho, não é justo chegar nessa fase da vida e eles ficarem sem o recurso. na verdade de forma fraudulenta diversas pessoas vêm acreditando debitando empréstimo da conta desses idosos e eu quero trazer a matéria aqui para casa para a gente poder conseguir uma maneira discutir uma maneira onde talvez quem saiba o banco que empresta por que não acreditar na conta onde o aposentado recebe o benefício fazendo com que ele não seja lesado. Então, peço aqui encarecidamente o presidente para trazermos esse projeto de lei para a pauta que eu tenho absoluta certeza que nós vamos contemplar diversos idosos que hoje vêm sendo lesados por picaretas e sem vergonhas que ganham a vida roubando o dinheiro das pessoas. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço o deputado Anderson Moraes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel Librelon. Presidente, primeiramente eu quero parabenizá-lo por estar à frente desta casa como presidente. Eu também quero cumprimentar os pares que retornaram a esta casa, todos que estão chegando agora pelo seu primeiro mandato. Nós que conseguimos, senhor presidente, pela primeira vez aqui nesta casa formar um bloco de três deputados de seis partidos diferentes para que possamos trazer a representatividade numa força de frente pela população fluminense. Então, eu quero dizer ao senhor presidente, por unanimidade, os deputados nos elegeram a liderança deste bloco. Estaremos aqui para representá-los, dando a cada um deles a oportunidade de discutir qualquer tipo de projeto que for pautado aqui a esta casa. Lembrando que nós não estamos aqui para debater apenas a questão ideológica, mas também ideias. E nós estaremos aqui unindo forças, mostrando que esta bancada, esse bloco, chamado Bloco Aliança, veio para mostrar que unidos somos mais fortes e podemos fazer uma política séria, continuar fazendo, tanto com deputados que já estavam, quanto novos que aqui adentraram, mostrando que podemos, sim, juntos fazer a diferença. Obrigado a todos os membros deste bloco pela confiança e prometo, enquanto aqui estiver, honrar cada voto que recebia estar à frente deste bloco e ser uma referência nesta casa legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso líder, Daniel Lebelon. Cerrada a discussão, não havendo mais... Cerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, aprovado, permaneço... Aprovada em primeira, vamos, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1431-2022, de autoria do coronel... Deputado Coronel Jário, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao senhor Fernando Luiz Matos da Mata, de Jay Malboro, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não haver... Para discutir, deputada Dani Balpe. Queria registrar aqui... Boa tarde, presidente. Boa tarde, aos colegas deputados. Queria registrar que o cidadão que é objeto de concessão da medalha tiradentes, ele tem sobre si uma série de acusações, ele é réu, inclusive, num processo que versa sobre violência doméstica, além de outras acusações que dão conta de investigações a respeito de violência contra menores de idade. Enfim, além de tudo isso, é uma série de condutas que desabonam e que, portanto, obrigam com que essa casa se debruce de forma mais detida em relação à concessão da medalha tiradentes e, por essa razão, eu queria registrar o nosso voto contrário à concessão da medalha tiradentes para o DJ Malboro. Obrigada, senhor presidente. Está registrado, deputada Dani Balpe. Para discutir, deputado Munir. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. A respeito dessa metade tiradentes, eu queria me abster dessa votação. Está registrado, deputado Munir Neto. Senhor presidente. Deputado Renata Souza. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente Bacelar. Nós, da bancada do PSOL, vamos nos abster nessa votação. registrado. Deputado Marta Rocha, também abstenção. Deputado Carlos Macedo. Deputado Vitor Júnior, deputado Paulo Melo, deputado Mink, deputado Tia Jú, deputado Célia, deputada Verônica Lima, deputado Zeidã, deputada Marina do MST, deputado Andrezinho Ciliano, deputado Renato Machado, deputada Carla Machado, professor Zemar. Vou arreguerçar. Abstenção, senhor presidente. Não, a favor, o cara é firme. Deputado Yuri, deputado Tandi. Jaria, me esquecendo. Deputado Jaria, também. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Eu queria registrar a abstenção da bancada do PT. E, pela ordem, presidente, eu queria fazer um informe rapidinho. Primeiro, saudar todos os deputados e todos os deputados aqui iniciando a décima terceira legislatura nessa assembleia. Eu pedi a palavra à vossa presidência, para a vossa excelência, perdão, estou me acostumando aqui, para dizer o seguinte, hoje, o meu partido, o partido dos trabalhadores, me indicou como liderança da bancada. E é uma bancada hoje que dobrou o número de pessoas, somos sete em relação ao ano passado, mostrando a força do partido, dos trabalhadores e das trabalhadoras, que somos cinco mulheres nessa bancada. E somos sete pessoas, muito diversas, muito heterogêneas, mostrando a diversidade também da população fluminense. Queria agradecer aos companheiros Andrezinho, Carla Machado, Verônica, Marina do MST, Renato, Zeidã, pela confiança. E tenho certeza que essa bancada vai trabalhar de uma forma muito forte e atuante no estado do Rio de Janeiro. Aproveito também para saudar, presidente, essa casa, essa casa legislativa que tem uma importância histórica. Eu fui eleita com 95 mil votos e foram 95 mil votos depositados numa mulher numa professora, mas esses 95 mil votos, presidente, também foram depositados nessa casa legislativa, nessa assembleia legislativa, mostrando a confiança aqui nesta casa e também na democracia e na política. E aproveito para agradecer mais uma vez aos eleitores e às eleitoras. E, por fim, quero afirmar a disposição, a minha disposição e a disposição da bancada do PT para o diálogo. ontem eu estive presente no evento com o prefeito Eduardo Paes, com o governador Cláudio Castro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que essas pessoas estiveram em campos diversos, opostos na política e ontem a gente viu uma construção saudável, uma construção muito bonita de se ver entre essas três pessoas, entre o prefeito, entre o governador e o presidente. E essa imagem deles dialogando é uma imagem que vai ser a nossa inspiração, que vai ser o nosso norte. Boa sorte para todos e para todas aqui. Obrigada, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Eu que agradeço, deputado Aélico, questão de ordem, deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência já proclamou o resultado do projeto 1431? Negativo. Então, declaração de votos. Para discutir, então, presidente. Por favor. Presidente, escutei aqui a manifestação antecipada, quando não está aberta a votação ainda, mas para uma futura abstenção, voto contrário, seja lá o que for, para a proposta do projeto de resolução que concede a medalha Tiradentes ao famoso, célebre, ícone da cultura do Rio de Janeiro, DJ Malboro. Então, dizer que, em primeiro lugar, o que sustentam a revelia de um discurso que sempre foi um discurso sintetizado pela esquerda de defesa dos valores culturais, de defesa das manifestações da periferia, da favela, de toda a manifestação cultural, efetiva e genuína do povo do Rio de Janeiro, não pode ser cancelada simplesmente por uma suposta acusação, e é o que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu tenho projetos, inclusive, nessa casa, que prevê castração química, que defende o não tomamento de posse daquele que é condenado por pedofilia, acho que toda bancada conservadora é veemente contrária a qualquer tipo de violência contra a mulher, contra a criança, sobretudo, uma violência sexual. Agora, cancelar um indivíduo que é oriundo da periferia, que é o ícone da cultura do Rio de Janeiro, por uma suposta acusação, é o absoluto contrassenso típico do que, infelizmente, a gente vai ver aqui ao longo desse ano. Então, eu tenho que manifestar, seja pela discussão da matéria, seja pelo encaminhamento, mas favorável a essa medalha, reconhecendo o DJ Malboro como o ícone do movimento funk, da cultura do Rio de Janeiro, e que a gente não possa, sem o devido processo legal, sem o devido julgamento de mérito, cancelar quem quer que seja, que é o contrassenso que ele sempre apregou. Então, vivo o funk do Rio de Janeiro, vivo o DJ Malboro, favorável, obviamente a justa homenagem. Agora, se for condenado por esse crime ou qualquer outro, que tenha a punição exemplar, inclusive aquelas que a gente defende aqui como castração química para pedófilo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Amorim. Para discutir, deputado Daniel Librelon. Discutir não, senhor presidente, é só registrar minha abstenção no 1431. Está registrado. Deputado Fred Pacheco. Presidente, eu respeito em absoluto tudo o que o meu nobre amigo deputado Amorim disse, mas eu vou optar pela abstenção nesse momento justamente porque não há ainda uma definição do trânsito em julgado. Então, nesse momento, eu acho também que não devemos cancelar absolutamente ninguém, nem um lado, nem o outro. Portanto, enquanto a situação não está devidamente esclarecida, eu opto pela abstenção. registrado deputado Fred Pacheco. Deputado Tiago Galhaço. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos e todas aqui presentes. É muito prazer chegando agora na casa, mas acho que a gente tem que, já na primeira sessão, já deixar claro com alguns seus critérios para a pessoa ter ou não essa honraria, uma honraria de muito respeito e que a gente deve ser condecorada principalmente para quem fez, para quem propôs coisas ao Estado do Rio de Janeiro, como foi o DJ Malboro. Então, eu não sei da vida pessoal dele, ele é acusado, ele não é um cara condenado e espero que possamos manter o mesmo critério das coisas que eles fizeram também quando proporem para a gente as pessoas. O que adoram é descancelar as pessoas ou cancelar. Foi entrar na página do DJ Malboro para saber qual tinha sido o seu voto, quem ele seguia, por coincidência, era um apoiador da direita, um cara que é fã de Nicolas Ferreira, de Jair Mercedes Bolsonaro e aí volta o passado. Aí a gente não pode a gente tem que acusar, não pode nem esperar o cara se defender ou não dessa acusação. Então, espero que a casa mantenha o mesmo critério, certo? E é isso, estamos juntos aí, obrigado pela palavra. Obrigado, deputado Tiago Galhaço, para discutir, deputado Yuri. Senhor presidente, eu espero que a gente também não tenha aqui, ao longo da legislatura, a tentativa de buscar incoerência onde não existe. A nossa bancada se absteve justamente por respeitar a tramitação do processo, não existe nada em trânsito em julgado. Então, é desnecessário tentar buscar uma incoerência quando a posição é a mais coerente possível. Não é razoável uma comenda pública dada pelo Legislativo, pelo Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de discussão quanto à figura que vai recebê-la, seja no seu âmbito pessoal, seja no seu âmbito público, profissional. E isso não é nenhum demérito quanto à contribuição ao qual motiva uma comenda como essa. Então, torço para que a ala conservadora da Assembleia não se equivoque em tentar, como sempre, o que acontece aí de padrão, buscar incoerências quando, como sempre, o nosso campo, o campo progressista, o campo da esquerda, aponta de forma coerente. Então, não tentem reverter o que foi falado, não tentem dizer que nós votamos de uma maneira a qual a gente não votou, porque a gente respeita esse parlamento e o povo fluminense. Muito obrigado. Obrigado, deputado Yuri. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, como líder do PSD, votei pela abstenção. E por que, senhor presidente? A mim, não verifico quando voto medalha se o cidadão é de direita, de esquerda ou de centro. Primeiro, considero que quem dá a medalha é o responsável pela medalha. Acho até que, regimentalmente, a medalha devia ser única e exclusivamente responsabilidade de quem dá, mas não o é. e, na medida que não o é, nós temos direito a votar favorável, contrário e se abster. Não tem questão ideológica. Eu, na legislatura passada, no final da mesma, se votou medalhas aqui, 10, 12 por dia. Não dava nem para a gente apreciar. Eu fiz uma opção clara. Não voto mais medalha, me abstenho. De todas, não estou entrando na análise do mérito. Abstenção, exatamente, você não querer entrar na análise do mérito. Nós não somos juízes nem desembargadores. Não estamos julgando ninguém. Simplesmente, estamos votando a favor ou contra uma medalha ou dando abstenção. E nós temos direito à dúvida. Por isso, abstenção é também um voto justo e correto, até porque é regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Luiz Paulo, para discutir, deputado Verônica Lima. Para discutir, presidente, presidente, eu queria fazer aqui um registro antes do debate do tema. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lada Silva esteve aqui no Rio de Janeiro. A nossa líder, Erelica Takemoto, já citou aqui. e ontem nós tivemos uma demonstração de convergência política de três atores políticos muito importantes para o Estado do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, que fez uma entrega muito importante na área da saúde de uma policlínica de referência na área de Benfica, que vai atender a nossa população na pequena e na média complexidade na área de saúde. junto com o governador Cláudio Castro. Então, foi um momento importante para a população do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma demanda reprimida enorme de média e de alta complexidade, uma entrega muito importante para o povo aqui da capital. Feito esse registro, eu também queria saudar aqui a minha colega, que agora vai liderar o Partido dos Trabalhadores nessa Casa Legislativa, a professora Elica Takemoto, e reforçar o que já foi dito. Nós tínhamos três possibilidades de voto. O voto sim é para quem concorda, o voto não é para quem é frontalmente contra. Eu tive a oportunidade de estar dez anos no parlamento em Niterói, eu acho afrontoso. Você tem que ter motivo e justificativa muito plausível para você votar contra uma honraria, porque, evidentemente, isso é uma prerrogativa do parlamentar que dá. E eu também nunca me pautei e não vou me pautar nunca de dar voto contra uma medalha ou uma honraria que um colega está oferecendo a uma pessoa que ela acha que merece e apresenta motivos razoáveis. Então, motivo ideológico não é motivo. Então, por exemplo, o meu voto em abstenção é porque eu tomo muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque é o nosso voto. Pesa sobre ele uma acusação. Não está julgado, transitado, em definitivo, até que prove o contrário, ele é inocente, mas é evidente que pesa contra ele uma acusação grave no ano de 2009, coisa com criança. Aí não dá. Depois, reincidindo, uma década e pouca depois, estupro. Aí também não dá, entendeu? Então, a gente não quis afrontar o autor da homenagem, estamos respeitando, não votamos contra, não tem esse papo furado de vir aqui dizer que está votando por campo ideológico porque eu não sabia nem quem ele tinha votado. Eu, por exemplo, não sabia e estou aqui me abstendo. Eu votei efetivamente porque isso eu procurei saber, está pesando sobre ele duas acusações que eu acho da maior gravidade, esperamos evidentemente que não seja verdade, quem apresentou tem um motivo de votar a favor, de defender, mas a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um, o nosso não foi contrário, que a gente entende que tem o direito. Então, obrigado e bom trabalho para nós até o fim do dia. Obrigado, deputada Verônica. Para discutir, deputado Júlio Rocha. Boa tarde a todos, todas. É um prazer muito grande estar aqui. Primeiro, queria agradecer a toda a população do Estado do Rio de Janeiro por me propor, por me dar a oportunidade de estar aqui nesse parlamento. Eu sou um político de centro, eu não sou de direita e não sou de esquerda, e eu vou votar aqui no que eu acho certo. Eu não vou votar a esquerda apresenta um projeto, vou ficar procurando agulha no palheiro. Não. Se vocês apresentarem um projeto que venha com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, eu vou votar sim. E como a deputada Verônica colocou aqui, deixou bem claro, nós temos três escolhas. Mas a esquerda, ela defende sempre que a gente não pode condenar uma pessoa antes dela ser realmente acusada. E a primeira fala da esquerda aqui foi pelo não, não pela abstenção. Eu estou me deixando, eu vou me abster da votação, eu vou me deixar ausente dessa votação, mas eu não vou votar o sim porque eu defendo a criança, eu defendo a família, eu defendo a vida. Então, eu também não posso votar um não porque quem sou eu para julgar? então eu quero deixar bem claro, o que vocês precisarem de mim na casa, se o projeto for de acordo com aquilo que eu penso, estarei votando junto com vocês. E o que eu tiver pensamento contraditório, o parlamento é o lugar mais plural para a gente discutir. Vocês vivem a vida de vocês, vocês sabem a dificuldade que vocês passam, a esquerda sabe tudo aquilo que tem e carrega nas costas, que quem sou eu para falar a dificuldade que é a favela, porque eu não vivenciei isso. Então, eu sinto muita, muita felicidade de estar dividindo o parlamento com vocês e espero aprender muito com vocês. Então, eu vou me abster. Obrigado, deputado Júlio Rocha. Para discutir, deputada Zeidã. Em função, inclusive, de todos os fatos que foram apresentados aqui pela minha bancada, por outros deputados, eu também defendi o voto pela abstenção por esses motivos, por não ter sido ainda condenado. Eu sou uma parlamentar que tem aqui vários projetos de lei em defesa do movimento, não só do funk, da cultura nas nossas favelas, na defesa das rimas, do direito e da segurança para a nossa juventude que atua nas favelas com esse tema. E nós precisamos ter muito esse cuidado na votação aqui, e respeito a posição do deputado Luiz Paulo pela abstenção em todas as honrarias, mas eu quero lembrar, aproveitar esse momento, presidente, e a toda essa casa, lembrar da nossa procuradoria da mulher aqui, onde, com a procuradoria, nós podemos tratar com uma lupa, com mais cuidado, os assuntos que interferem nessa questão da violência contra a mulher, a criança, no sentido do estupro e dos crimes de feminicídio. Não é à toa que a nossa casa teve aqui já duas CPIs presididas pela deputada Marta Rocha, vamos ter uma terceira, e nós queremos, não é, tia Ju, adiantar o processo da instalação da nossa procuradoria da mulher, aprovar com rapidez nessa casa. Como disse a parlamentar que me antecedeu, deputada Verônica Lima, nós tivemos ontem um encontro político, na inauguração de um centro de tratamento carioca, de tratamento de imagem, de alta tecnologia, com a presença dos três representantes do Estado do Rio, simbolizando uma unidade que vai ser o futuro político do nosso Estado. Estava presente o presidente Lula, o prefeito Eduardo Paes e o nosso governador Cláudio Castro, numa simbologia de unidades que vai interferir e trazer avanços para o nosso Estado. Estabelecer e acompanhar esse avanço na questão da mulher e na questão de crimes como feminicídio, de pedofilia, é fundamental para que a gente esteja à frente de outras assembleias com a formação da nossa procuradoria. Obrigada. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Presidente, o... DJ Malboro. Trabalhei com ele nos últimos anos em Mangaratiba, no qual ele faz parte do quadro hoje da Prefeitura e, como ele não foi condenado ainda, eu acho que tem que seguir em frente e, se caso, lá na frente, tenha algum problema, que retire. Mas eu não posso deixar de usar a palavra porque eu trabalhei com ele nos últimos quatro anos e eu vi a pessoa num ambiente de trabalho comprometido. então, eu estando aqui na casa não poder também expressar essa voz, eu também não estaria sendo justo. Então, obviamente, se lá na frente ele for condenado, que retire. Mas, enquanto está ainda em processo, eu mantenho que siga em frente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Cláudio. para discutir, deputado Tiaju. Senhor presidente, quero aqui ser breve porque já me senti contemplada aqui na fala dos colegas e das colegas que me antecederam. Eu optei pela abstenção, já pelos motivos aqui trazidos, nós não somos juízes, nós não somos a justiça, nós não somos a polícia investigativa, aí deixo o papel para os nossos investigadores, nós não podemos condenar e nós também, eu aqui, já estou no meu terceiro mandato, nunca votei em medalha por questão ideológica. Eu comungo com o pensamento do deputado Luiz Paulo que medalha não deveria nem vir para o parlamento, nem para a votação de plenário. É total responsabilidade de quem está dando. Mas, como a gente tem a opção, neste caso, do DJ Malboro, que eu não conheço, mas eu tenho amigos como o Luiz Cláudio que conhece, convive com ele e sabe da integridade dele, que eu tenho que optar pela abstenção do prefeito Alain Bombeiro, porque a gente precisa esperar que transcorra o trabalho da justiça e da investigação. A gente não está aqui para condenar. Mas é um direito também de se abster, como também é o direito de dizer não, como também é o direito de dizer sim. É legítimo todas as três posições, mas eu me abstive, deputado Luiz, porque eu penso que a gente precisa aguardar esse processo em andamento, até mesmo porque eu defendo arduamente o direito da infância e da juventude, eu defendo arduamente o direito das mulheres, o combate ao crime contra as mulheres, ao feminicídio. Então, como não se tem ainda o veredito, eu prefiro me abster porque são crimes que, para mim, são muito caros. e também reforçando o pedido da deputada Zaidan, nós temos um projeto que é de instalação da Procuradoria da Mulher nessa Assembleia, inclusive outras Assembleias do Brasil já tem, caminhando junto com a Câmara Federal e a gente precisa também que a Assembleia do Rio, que sempre foi protagonista em muitos atos, tem ficado para trás nesse sentido. eu sei que V. Exª nos ajudará com essa celeridade de instalação, de votação do projeto e instalação da Procuradoria da Mulher no combate, enfrentamento, mais um mecanismo desta Casa de combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Então, me abstive por esse posicionamento e sigo aqui combatendo a pedofilia, combatendo a abuso e exploração sexual de crianças, que, para mim, é crime hediondo e também a qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive a violência política. Obrigado, deputado Tiaju. Para discutir, deputado Dani... Ainda não votou, não? Não. Aguardo o final da votação. Quero fazer um pela ordem. Para discutir, deputado Tony de Paula. Sr. Presidente, vou ser sincero, faço uso da palavra para parabenizar o amigo pela ascensão à presidência dessa casa. Esteve com... Está na presidência com o nosso voto desde o início, a nossa fidelidade ao seu nome. Isso porque eu me inscrevi para falar. Sou o sétimo escrito. de repente a fala não terá uma ressonância como tem agora nessa declaração de voto. Parabéns, Marcelar, pela sua ascensão à presidência desta casa. Eu gostaria de manifestar esse voto abstendo em razão até mesmo do que nós aqui nessa casa representamos. Eu sou um pastor, evangélico, não é? E pesando a acusação sobre o homenageado, nós temos que de alguma forma ter prudência. Infelizmente as nossas crianças ultimamente têm sido vilipendiadas, têm sido de alguma forma manipuladas. Está aí a denúncia clara na imprensa de um modo geral de que as crianças já a partir de quatro anos de idade já estão promovendo a mudança de sexo. Não dá para entender uma criança de quatro anos sofrer essa tremenda violência. então já que envolve criança não é? Nós queremos abster e ficar na palavra de Jesus deixar e vir a mim as crianças e não os impensais porque dos tais é o reino de Deus. Amém. não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão. Em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Pela ordem do presidente. Não, já computei. Arthur, Thiago de vocês tinha computado. Caiado já computado também. Já computado. Bom, presidente, acho que começamos esse ano com bastante intensidade. Eu gostei bastante desse debate embora siga a orientação do meu partido da oposição sobre abstenção. Acho que de fato valoriza o parlamento quando a gente usa esse espaço para ter debates às vezes hora de mérito, hora de constitucionalidade. Mas, bom, para dar segmento aqui para a casa, presidente, queria lhe perguntar quando serão publicados as CPIs que foram já protocoladas no início da legislatura. As CPIs que foram protocoladas quando elas vão para a DO, caso a Vossa Excelência possa trazer essa resposta para o... Nós vamos decidir com a Procuradoria da Casa hoje. Até mais tarde eu te dou um retorno ao deputado Flávio Serafini que me indagou aqui também. Projeto vai à promulgação. Anuncio. Projeto de resolução número 1494-2022 de autoria do deputado Marcos Abraão que concede o diploma José Alencar à cientista econômica senhora Tatiana Oliver. Aparecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Estão havendo quem queira discutir encerrada a discussão. Em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Abstenção da bancada do PSOL, presidente. Bancada do PSOL, abstenção. Abstenção. Deputado Luiz Paulo, deputado Dani, abstenção. Tânia, abstenção. Mais algum nobre deputado? Então, aprovado. Vai para a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução número 1631-2022 de autoria do deputado Dionísio Lins que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma médica à doutora Camila Ribeiro da Silva. Aparecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Tiago Pampolha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai para a promulgação. Anuncio. Indicação legislativa número 632-2022 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a canalização do canal das velhas no bairro Nova Campinas no terceiro distrito do município de Duque de Caxias. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável. Relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, presidente. Eu só pedi... Antes de só terminar, pedi uma questão de ordem, senhor presidente. É só para solicitar a vossa excelência verificar a possibilidade de definir uma data para que a gente possa ter as sessões de caráter somente presencial, porque ela está seguidamente sendo híbrida e a COVID, em tese, já está em uma fase bem amena. Então, para que não haja uma interrupção abrupta, tem uma transição e uma prévia de que data será só a forma presencial como o era antes da COVID. Obrigado, presidente. Sem problema algum, deputado Luiz Paulo. Vou deliberar com a maioria dos colegas, com calma, mas que fique registrado que, inclusive, eu fui acometido pela COVID há menos de 20 dias atrás. mas, também, de minha parte, tenho a certeza que a presidência vai deliberar sempre com a vontade da maioria, respeitando a pluralidade da casa. Deputada Renata Souza. É um pela ordem também, senhor presidente, muito rápido, para convidar aos deputados e as deputadas aqui presentes, os novos deputados e deputadas, porque, na sexta-feira, teremos o dia estadual de enfrentamento à COVID-19 nas favelas e periferias, uma lei aprovada por essa casa e faremos, aqui, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, no plenário da Alerj, uma apresentação, junto à própria Fiocruz, que atendeu, senhor presidente, 130 mil famílias no estado do Rio de Janeiro, 80% dos projetos eram de segurança alimentar. Então, um tema muito caro para a nossa população, em especial a população mais pobre, que hoje está passando fome. Então, é um convite que se estende a todos os deputados e deputadas que queiram comparecer, e é importante dizer que estarão presentes a ministra da Saúde, Nízia Trindade, assim como a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Também estará presente, seu presente, o secretário nacional de desenvolvimento das periferias. Então, é muito fundamental que essa casa, que foi protagonista de processos muito interessantes com relação às favelas e às periferias, e muito responsável, senhor presidente, com relação aos impactos da COVID-19 nesses territórios, que possam aqui também ver uma prestação de contas da própria Fiocruz, e que esse programa, em breve, pode virar um programa nacional do Ministério da Saúde. Então, estão todas e todos convidados para essa ação. Uma outra coisa, senhor presidente, que eu queria dizer com relação às CPIs protocoladas nessa casa é que nós protocolamos um pedido de CPI para averiguar todo o processo relacionado ao reconhecimento fotográfico. Nós temos no Conselho Nacional de Direitos Humanos um trabalho muito importante com relação a esse tema e que criam protocolos para que a gente não tenha hoje, como ocorre não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora, muitos casos de reconhecimento fotográfico onde a pessoa que é reconhecida é inocente, comprova a sua inocência e mesmo assim é apreendida. Então, senhor presidente, para que as injustiças não prossigam e que tenhamos um mínimo de protocolo a ser debatido nessa casa que é fiscalizadora das políticas públicas, deve exercer o seu perfil e o seu caráter de fiscalização também podendo promover essa CPI. É menos, senhor presidente, uma caça às bruxas e mais a tentativa de que outras pessoas inocentes não sejam julgadas a partir de equivocados reconhecimentos fotográficos. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Renata. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Antes, porém, gostaria de convidar a minha querida vice-presidente Eaju para conduzir a presidência aqui para mim, para que possamos continuar os trabalhos administrativos da casa. Uma boa tarde a todos os colegas, obrigado pelo carinho e que tenhamos, repito, quatro anos de muita unidade e de muita discussão no campo do respeito acima de qualquer coisa. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Senhora vice-presidente em exercício da presidência, deputada Tia Ju, cumprimento vossa excelência e o presidente eleito, Rodrigo Bacelar, pela assunção da nova mesa diretora na nossa primeira sessão legislativa da décima terceira legislatura. Senhoras, deputadas, senhores deputados, queria me dirigir primeiro àqueles que estão assumindo o mandato no parlamento fluminense pela primeira vez e queria também cumprimentar todas aquelas e aqueles que se reelegeram e queria aqui registrar que eu desejo pleno êxito em suas missões de defenderem a construição da nossa República Federativa e também os interesses coletivos de bem-estar social da população fluminense. Espero que com ética e transparência possamos exercitar as funções constitucionais do parlamento de fazer o controle externo da administração pública com o auxílio do TCE de legislar visando interesse público e emitir juízo de valor sobre tudo aquilo que for de importância para a sociedade além de mediar os conflitos entre os poderes constituídos e a população fluminense. desejo senhora presidente confessar a vocês que chego aos 77 anos de idade para exercer o meu sexto mandato com sempre grande motivação fruto de uma profunda indignação em relação aos tempos difíceis em que todos nós vivemos. Faço parte senhora presidente de uma geração de resistência ao autoritarismo que se forjou nos idos de 68 como um antigo e ativo combatente pela democracia jamais desisto. Acredito senhora presidente na organização da sociedade em um estado que possa ser capaz de levar políticas públicas de qualidade à população. Acredito que aliado a pessoas políticos e partidos republicanos possamos iniciar um processo profundo de mudanças inclusive comportamentais onde a ética o respeito a responsabilidade social o planejamento a organização e o controle e avaliação das ações públicas sejam uma rotina. Senhora presidente sou servidor público entrei para o estado em janeiro de 1965 no DR da antiga Guanabara tinha eu então senhora presidente pode acreditar tupete e tinha apenas 19 anos entrei no estado como técnico de estradas depois me formei engenheiro pela universidade federal do Rio de Janeiro lá fiz meu mestrado em transportes na COP e estive no poder executivo por mais de 30 anos nos mais diversos cargos desde o mais simples servidor a chefe de sessão como também a secretário de estado quer seja no Rio de Janeiro quer seja na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro além do mais fui vice-governador de 95 a 98 e me orgulho senhora presidente de ter sido por mais de 15 anos professor universitário de uma disciplina deputada élica que a senhora possivelmente já ouviu falar porque eu também sou ex-aluno da escola técnica nacional onde fiz o curso técnico de estradas entre 1962 e 1964 e fui professor durante 15 anos de topografia que é uma disciplina deputada marina que muito se utiliza para fazer divisão de terras para fazer os nossos levantamentos topográficos e encerrei em 31 de em 1º de fevereiro meu quinto mandato sem faltas com a defesa intransigente da democracia e com a defesa intransigente daquilo que eu chamo de estado de bem-estar social há mais de 20 anos no parlamento por isso sou um servidor público e me orgulho de exercitar dentro do poder público mais de 50 anos de atividade estou filiado ao PSD bancada composta de mais seis parlamentares a veterana deputada Lucinha da nossa zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e quatro jovens companheiros de bancada que assumem também no dia de hoje o compromisso público de defesa da nossa constituição e dos princípios republicanos que devemos ter novos tempos senhora presidente são chegados vivemos uma transição e que empezem todas as dificuldades pelas quais passamos e passamos e ainda são presentes em nosso país e no Rio de Janeiro apesar delas todas eu tenho muita confiança de que o caminho para melhoria sensível começa a ser trilhado e devemos arregaçar as nossas mangas e trabalhar arduamente para o bem e estar social da população fluminense senhora presidente há que se construir um novo pacto social e federativo demonstrando-se que é possível fazer com política com ética e seriedade para tal necessita-se de um estado democrático e republicano suficiente que planeje organize comande controle e coordene as políticas econômicas e sociais com a participação efetiva da nossa sociedade tal tal pacto social só será possível com um serviço público de qualidade e com um funcionalismo público concursado capacitado e justamente remunerado e que necessariamente possamos de fato incluir os mais necessitados no orçamento público assim posto senhora presidente diante de tais premissas registramos em nosso em cartório nossos compromissos para o exercício do nosso sexto mandato e o fizemos em 16 de agosto de 22 antecedendo a eleição que seria realizada em 2 de outubro registramos no sexto ofício de registro de títulos e documentos e lá nesse registro está o nosso decálogo que não nos afastaremos que serão os nossos compromissos fundamentais na legislatura 2023 2026 que rapidamente enumero um lutar efetivamente para que sejamos o estado democrático de direito onde a república e a federação sejam mais do que rótulos e sim princípios e valores institucionais e que seja respeitada a coisa pública e o pacto federativo e que haja independência e harmonia entre os poderes constituídos dois lutar pelo desenvolvimento do estado através de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que considere o desenvolvimento econômico inseparável do desenvolvimento social três lutar pelo estado de bem-estar social e que ele não seja um estado mínimo nem máximo e sim um estado necessário eficiente e eficaz capaz de garantir com universalidade políticas públicas de educação saúde e assistência social e de cidadania além de implementar políticas públicas de segurança e coloque em relevância o turismo a cultura a preservação ambiental o transporte e habitação lutar senhora presidente o quarto item contra todas as formas de preconceito e discriminação consoante a declaração de direitos humanos e a nossa carta magna cinco cumprir fielmente os deveres do parlamentar de fiscalizar a administração pública de legislar com independência de servir de mediador de conflito entre as demandas da sociedade e os diversos poderes principalmente com a ótica dos menos favorecidos e finalmente usar como estou fazendo os meios de comunicação internos e externos para expressar nossas opiniões sobre as questões essenciais ao nosso estado ao nosso país e aos nossos municípios fiscalizar vou concluir senhora presidente eu vou concluir senhora presidente e pedir para a vossa excelência depois já que a senhora está terminando meu tempo fazer constar meus últimos quatro compromissos encerrando com o décimo defender para que verdadeiramente o eixo estruturante de aplicação dos recursos públicos na lei orçamentária do estado sejam os menos favorecidos e os excluídos senhora presidente não é possível termos desenvolvimento econômico com o grau de miséria e fome que passa a nossa população esses são os nossos compromissos e peço a vossa excelência autorização para fazer a transcrição nos anais muito obrigado permissão concedida deputado próximo orador escrito é o nobre deputado Vinícius Consolino já mais uma vez desejando-lhe boas-vindas ele prefere falar da tribuna que quase ninguém nunca usou esse lado vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhores e senhoras deputados eu faço pela primeira vez o uso da tribuna assomo aqui este microfone essa oportunidade em primeiro lugar para agradecer o mandato que o povo do estado do Rio de Janeiro me confiou com 70 mil 270 votos eu fiquei pensando antes de tomar posse deste cargo deste mandato sobre qual seria o meu primeiro pronunciamento nesta casa e inevitavelmente eu falaria sobre as minhas propostas de campanha rememoraria a minha trajetória até aqui mas de forma surpreendente infelizmente no dia 6 de fevereiro ontem a população uma agência de todo o estado do Rio de Janeiro foi surpreendida com um ato muito grave um ato de vandalismo seríssimo praticado contra um monumento de Maria Conga que a atual administração da qual eu tive a oportunidade de ser secretária de governo secretaria a qual a coordenação de políticas de promoção da igualdade racial é vinculada é na verdade ela está na hierarquia da secretaria de governo e em novembro de 2021 no mês da consciência negra tivemos a oportunidade de inaugurar no pier da piedade pierreste que recebeu durante longevos anos escravos oriundos do tráfego negreiro o busto de Maria Conga essa personalidade importantíssima nascida em 1972 no Congo filha de um rei africano mas que no Brasil foi escravizada e depois até se tornou adorada em algumas religiões é erigido no mês da consciência negra o busto de Maria Conga visa valorar a lembrança da fundadora de um dos principais quilombos do estado do Rio de Janeiro o quilombo que em Magé carrega o seu nome o quilombo de Maria Conga reconhecido pela fundação Palmares como também simboliza a luta passada e presente de tantos e tantas que sofreram na mão de seus opressores lutando por dias melhores sendo assim o terrível ocorrido serve para relembrar nosso dever com cidadãos de não esquecer o passado de promover a igualdade e união de um povo por tanto tempo segregado e marginalizado seu deputado Ottonio de Paula Pai não só vilipendiaram o busto como também escreveram nele o símbolo da suástica nazista o que é em si um crime de racismo praticado imprescritível intolerável pela nossa ordem constitucional então por isso eu fiz questão de elaborar uma moção de repúdio contra esse fato e colhi assinatura de 37 parlamentares hoje nós demos entrada nessa moção de repúdio e na forma do artigo 103 do regimento interno ela é considerada uma moção de repúdio político desta casa não apenas do deputado Vinícius Cosolino como pela maioria de membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro passou a ser uma posição política deste parlamento e isso é muito importante muito importante porque representa a luta contra um símbolo que fere 6 milhões de judeus de negros de homossexuais de deficientes físicos representa também a absurda vandalização de um símbolo da resistência negra e da luta por direitos humanos como Maria Conga representa uma ofensa direta às 6 milhões de vítimas do nazismo aos 11 milhões de escravizados durante o período de tráfego negreiro do Brasil e aos 210 milhões de brasileiros que prezam pela dignidade humana e é por isso senhoras e senhores deputados senhora presidente que eu fiz questão de como autor dar início a essa moção de repúdio deputado professor José Mar pretende a parte A obrigado pela parte deputado Vinícius Sousa Lindo eu assinei a moção de vossa excelência e assinaria todas que tiverem na questão racial porque o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro visto que foram 356 anos de escravidão e as marcas da escravidão ainda estão presentes aqui na nossa sociedade o que fizeram com o busto de Maria Conga uma líder quilombola que tem uma história que inclusive dá nome a um bairro imagé é também uma referência para todos todos e todas do movimento negro é algo que tem que ser combatido tem que ser investigado e punido quem fez esse tipo de vandalismo contra a nossa história contra a história da população nós não podemos tolerar esse tipo de mecanismo esse tipo de ódio frente que é um ódio racista é um ódio que tem um tipo de visão de discriminação contra o povo negro assinei e reafirmo a assinatura da moção de repúdio acho que tem que ser humanidade nesse parlamento e nós temos que fundamentalmente combater qualquer tipo de postura como essa qualquer postura que venha a valorizar racistas o mesmo tipo de postura que venha a destruir símbolos históricos relacionados a libertação do povo negro das mulheres e dos setores oprimidos tem que ser criticado então fica aqui o meu elogio a vossa excelência pela moção e agradeço a oportunidade de ter sido também um signatário que lhe foi concedido muito obrigado eu que agradeço deputado obrigado e é bom deixar claro que essa posição ela não é uma posição de direita de esquerda de centro de cima ou de baixo a partir do momento em que o símbolo nazista é propagado isso se torna inadmissível isso se torna inaceitável eu tenho certeza que nesta casa não existem deputados que possam de longe compactuar com isso também gostaria senhores de deixar registrado que lá em Magé em 2022 nós começamos a entregar o prêmio Maria Conga de cultura que premia mulheres fazedoras de cultura e com importância no nosso município com relevância cultural para o município de Magé então excelência senhora presidente eu gostaria de agradecer pela oportunidade deixar aqui registrado o nosso repúdio o repúdio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a esse ato criminoso de dilapidação do patrimônio público e de propagação de símbolos do período mais nefasto da história da humanidade muito obrigado o deputado Yuri queria fazer uma questão de ordem ele ainda tem dois minutos se você quiser aproveitar os dois minutos se ele autorizar tem dois minutos obrigado presidente deputada Tia Ju quero parabenizar ao deputado Vinícius Cosolino pela moção também tive a oportunidade de ser signatário na condição de professor de história reforço aqui o quanto que a gente não pode passar pano o quanto que a gente não pode fechar os olhos e ignorar esse tipo de manifestação você colocou muito bem isso não é uma questão de esquerda de direita ou de centro isso é uma questão de fazer o reconhecimento daquilo que foi ruim para a história do mundo e que tirou a vida de milhões de pessoas e que eu sei que não é o objetivo de nenhum parlamentar aqui de qualquer matiz ideológico então parabéns pela firmeza na minha cidade cidade irmã e vizinha da sua Petrópolis e Magé a gente passou por um momento muito ruim na verdade foram dois momentos de manifestação de racismo um ali ligado até a bandeira dos confederados da guerra civil norte-americana numa festa cervejeira eu me posicionei enquanto vereador presidente da comissão de direitos humanos daquela casa do legislativo municipal fui criticado por algumas pessoas ah o cara não sabe o que está fazendo gente não tem como esse tipo de movimentação racista esse tipo de movimentação contra intolerância ser feita por mera ignorância e atitudes como a de vossa excelência contribuem para que a gente construa memória e a partir de construir memória construir todo tipo de posição contrário a vida parabéns muito obrigado por poder assinar essa moção ao lado de vossa excelência obrigado presidente esse finalzinho alguns segundos alguns segundos eu sou margenense de santo aleixo é nascido na cidade de santo aleixo me dá prazer satisfação e saber que vossa excelência está aqui nesta casa para defender não somente o povo do estado do rio janeiro mas em especial a sua cidade de que sua família representa muito bem e eu gostaria e quero manifestar a minha satisfação não pelo espectro do racismo e sim pelo espectro religioso a liberdade religiosa que você está defendendo nessa moção desse seu projeto é a liberdade que nós defendemos tia Ju não é a igreja evangélica também de volta e meia sofrem vilipêndio críticas desrespeito e eu quero parabenizar vossa excelência por essa iniciativa nesse aspecto em defesa da liberdade de culto da liberdade religiosa o que eu quero para os evangélicos eu também quero para outras religiões obrigado obrigado deputado obrigado senhora presidente pela tolerância então fica registrado a moção da assembleia legislativa de repúdio a este ato criminoso obrigado boa tarde obrigada deputado parabéns também assinei junto ou contra qualquer ato violento criminoso e de preconceito próximo orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental informando aos amigos que eles só passaram 30 segundos do tempo boa tarde a todos e a todas saudar aqui carinhosamente a nobre deputada da tia Ju que ora preside esse expediente final senhores e senhoras deputados e deputadas aqueles que nos acompanham pela TV Alerte pelas redes sociais saudar também carinhosamente o nosso parlamento juvenil na pessoa do PH Pedro Henrique que é o jovem parlamentar do meu município muito feliz em tê-lo visto hoje também nessa sessão especial do dia de hoje eu não poderia deixar também como aqueles colegas que me antecederam de vir a essa tribuna porque hoje foi igualmente um dia especial para todos nós aonde iniciamos com uma sessão solene com a presença do vice-governador Tiago Pampolha também o presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Ricardo Cardoso o procurador-geral de justiça doutor Luciano Matos e tantas outras autoridades que vieram acompanhar o início dos nossos trabalhos em que se seguiu a sessão solene então o início da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura desta casa saudando então a todos os colegas muito alegremente porque foi um dia bastante produtivo onde nós vimos parlamentares bastante incentivados em fazer uso da tribuna na defesa das suas pautas importantes e ontem também nós tivemos aqui um dia bastante importante para o Rio de Janeiro e nas falas de alguns colegas no dia de hoje foi dito a questão da unidade dos gestores que estão à frente tanto da União quanto do Governo do Estado e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro o presidente Lula esteve visitando a cidade do Rio de Janeiro para acompanhar a posse de Aloysio Mercadante que então segue à frente do BNDES com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito Eduardo Paes que também inaugurou o Supercentro Carioca de Saúde com atendimento de oftalmologia para o cidadão fluminense para o carioca e eu venho aqui nessa minha fala dizer da importância desta união em prol do Rio de Janeiro porque muitas das vezes o cidadão comum quando ele vê nos vê na batalha eleitoral em campos distintos politicamente distintos com ideologias diferentes eles não compreendem quando os gestores se dão as mãos após eleitos em prol do desenvolvimento da sua cidade do seu estado e do seu país então esse marco com a união dos gestores do presidente do nosso governador Cláudio Castro do prefeito da capital foi um gesto importante para o estado do Rio de Janeiro e também venho aqui dizer que nenhuma das falas do presidente novamente ele coloca a importância que ele vai dar para o desenvolvimento da indústria de óleo e gás e a indústria naval no estado do Rio de Janeiro indústria de óleo e gás é essa que é responsável pelo fornecimento de 80% da extração de petróleo de todo o país assim como também de 60% de todo o gás fornecido fornecido em todo o país que sai daqui do estado do Rio de Janeiro em 2021 eu criei a comissão especial da indústria naval offshore petróleo e gás presidi essa comissão e foram várias e inúmeras reuniões que fizemos com diversos setores e esses setores colocaram pontos muito importantes quando o presidente da república diz que vai investir no desenvolvimento dessa indústria de óleo e gás e indústria naval ele ainda não nos demonstra como serão as ações desenvolvidas no seu governo para que isso aconteça e dentro dessa comissão na escuta de diversos setores foi pontuada foram vários pontos importantes colocados um deles a questão do financiamento e que o BNDES tem um papel fundamental ou a outra questão é o fundo de marinha mercante que precisa de um olhar carinhoso do governo federal para que ele também amplie os seus financiamentos ajudando assim a construção naval a crescer não só no estado do rio como também brasil afora a outra questão é a reavaliação do repetro que é uma lei que fala de incentivo fiscal para uma cadeia produtiva que não ainda não alcança o terceiro elo deste setor do rio e isso é muito importante que seja pontuado pelo governo federal dentro daquilo que a própria marinha do Brasil já faz que é também o cadastramento dessa cadeia produtiva que compõe o terceiro elo desse setor tão importante para o estado do Rio de Janeiro e do Brasil a questão também do aço a questão da redução de taxas e a questão do conteúdo local estabelecido assim como um conteúdo local factível porque o conteúdo local praticado no passado ele hoje não é mais possível dada a competitividade no setor nós brigamos aí com países como a China como Singapura e a tecnologia avançada que esse setor também exige então a ciência e tecnologia ela é fundamental assim como a garantia da demanda porque não existe crescimento no desenvolvimento econômico se não houver essa garantia da demanda dentro da indústria naval e eu fico muito feliz de ver que nós aqui no estado do Rio de Janeiro através do governador Cláudio Castro eu que fui a autora da lei que implantou a política do desenvolvimento da economia do mar aqui no estado nós fomos o primeiro estado do Brasil a estabelecer essa política da economia do mar que fala não apenas da construção naval mas mais de 30 atividades econômicas porque nós vivemos na década dos oceanos segundo a ONU e a economia azul é importantíssima no mundo inteiro e o governador Cláudio Castro ele deu esse pontapé inicial entendendo a importância que tem esse setor e essa economia para o nosso estado do Rio de Janeiro criando inicialmente a superintendência pelo desenvolvimento da economia do mar também a comissão estadual pelo desenvolvimento da economia do mar e eu represento a LERJ nessa comissão estadual e agora iniciando seu novo mandato o governador Cláudio Castro criou uma secretaria específica para tratar do setor de óleo e gás assim como do desenvolvimento da economia do mar então eu sigo aqui no meu mandato acompanhando toda essa questão do desenvolvimento social e econômico da importante atuação com relação também a formação dos nossos jovens porque nós não podemos entender o desenvolvimento social sem a educação sem a ciência sem a tecnologia e sem a inovação e nós precisamos de mais investimentos nesse setor para que nós possamos avançar a secretária de assistência social que fui no meu município por nove anos essa é uma pauta que tenho muito cara dentro aqui do meu coração porque eu tenho plena convicção de que não existe qualquer outro projeto social mais importante e relevante que um gestor possa entregar para a sua população que não seja oportunidade de emprego e geração de renda é a dignidade do pai que é chefe de família da mulher que é chefe de família por mais que os programas de transferência de renda sejam importantes na vida de uma família mas o que mais traz alegria para o coração de um pai e de uma mãe é poder chegar no final do mês administrar sua casa e sustentar seus filhos através do seu trabalho honesto vindo de um emprego que ele conseguiu no mercado de trabalho então eu sigo lutando por esse desenvolvimento econômico do nosso estado social e a educação então eram essas as minhas palavras já deixando aqui também registrada a minha alegria por conhecer pessoas tão queridas que chegaram a essa casa que são os novos deputados e deputadas e seguir também aí com esse carinho com aqueles que foram reeleitos eram essas minhas palavras uma boa tarde a todos e todas próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago Galhaço vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental como o painel não está funcionando para o reloginho que eu gosto de pôr ali estou marcando aqui no meu celular acirradamente lembrando a todos que regimentalmente a sessão vai até as 18h30 Olá, olá, olá boa noite a todos boa noite a todas boa noite Tia Ju prazer enorme em estar falando a primeira vez aqui tendo você como presidente uma pessoa que me tratou super bem desde o momento que eu cheguei e eu achei isso muito bacana aqui nessa casa não esperava um movimento de pessoas tranquilas vindo conversar procurando entender de fato cada um aqui eu sei que alguns já me conhecem pelas redes sociais alguns acham que me conhecem mas poucos me conhecem de verdade e eu estou aqui muito para ser um cara transparente para poder levar para poder representar quem me botou aqui que foram esses 102.038 votos que eu vou representar com unhas e dentes defendendo as nossas pautas levando o jovem de direita a entrar também na discussão a ter uma discussão um pouco mais rica um pouco mais democrática e não só nesse conflito então eu estou aqui para deixar muito claro para quem não me conhece vocês podem esperar muito trabalho muito empenho e muita transparência eu acho que independente de esquerda direita eu acho que aqui a gente precisa ser transparente um com o outro que eu acho que é o que vai fazer toda a diferença daqui para frente então o que eu quero fazer pelo Rio de Janeiro pelo jovem carioca pelo meu eleitor é representar sim mas com muito respeito com muita atitude e principalmente com muitos projetos que eu acho que é o que mais importante é o que precisa sair dessa casa bons projetos que vai atender a nossa população que vai atender o meu eleitor e que vai atender principalmente o cidadão carioca que não importa se tenha ou não votado precisa se beneficiar precisa encontrar com a educação precisa encontrar com bons projetos em 2019 foi minha primeira experiência aqui no estado quando eu fui assessor na Suparte que era a superintendência de arte e eu via uma demanda muito grande de pessoas que iam lá buscavam projetos nunca tiveram acesso às leis de incentivo independente do seu viés ideológico ele sempre buscou trabalho sempre buscou e nunca foi atendido então acho que sim a gente tem que dar espaço para as pessoas para o jovem sem ver a sua ideologia sim o seu trabalho sim em promover o melhor para eles eu estou nessa missão muita gente acha que foi por uma por uma briga familiar que me fez talvez acordar e me expor dessa maneira mas pode ter certeza que ao longo desses quatro anos nenhuma pessoa gosta de romper com as pessoas que a gente ama principalmente publicamente e expondo a nossa família até porque a gente está aqui para defender a nossa família independente da nossa ideologia então é uma coisa que me doeu muito eu cheguei aqui pode parecer às vezes no Instagram de uma forma divertida extrovertida mas pode ter certeza também que foi de uma forma muito difícil que eu tive que sacrificar o amor que eu tenho pelas pessoas tive que sacrificar a convivência eu sei o quanto isso é duro para mim então estou aqui para trabalhar não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém e também não quero que ninguém atrapalhe a minha estou aqui para defender o que eu acredito os meus valores que são inegociáveis mas principalmente estou aqui para fazer um excelente mandato e entregar um legado maravilhoso para a população carioca que é o maior sofredor de mais gestões é o maior sofredor de toda a corrupção que esse estado já teve dessa várzea que era a política do Rio de Janeiro e que precisa tomar um jeito ou é por bem ou agora vai ter que ser de qualquer jeito então estou aqui para oferecer toda a minha disposição falar que eu jamais vou faltar com a palavra com as pessoas principalmente com o meu eleitor e falar que vocês podem esperar de mim tudo menos falsidade menos trairagem bola nas costas porque estou aqui de peito aberto acho que tem uma ferramenta chamada Instagram e rede social que me levou a atingir um número tão grande de votos que de fato eu não esperava mas pode ter certeza que essa mesma ferramenta que me botou ela pode me tirar assim como ela também pode me levar a ser uma das pessoas mais votadas porque eu vou trabalhar com extrema dedicação e transparência então fica aberto minha comunicação para projetos para debates e discussões e para o enriquecimento do estado do Rio de Janeiro estamos juntos queria muito mais uma vez agradecer meu eleitor falar que a gente vai ser transparente que eu vou fiscalizar independente de qualquer coisa vou fiscalizar todos e estamos juntos muito obrigado meu eleitor e queria muito agradecer também a tia Ju mais uma vez pelo carinho pela recepção na presidência e é isso galera muito obrigado obrigada deputado querido seja muito bem vindo próximo orador escrita é a nova deputada Dani Balbi vossa excelência dispõe de sete minutos que são os minutos restantes do expediente final boa noite a todas e todos uma saudação especial à mesa particularmente a nossa vice-presidenta que agora conduz os trabalhos no expediente final tia Ju com quem eu tive a oportunidade de estreitar laços já quando era assessora dessa casa assessora da nobre colega deputada enfermeira Rejane queria aproveitar o espaço primeiro para registrar o feito histórico que nós observamos hoje nessa casa que é a participação pela primeira vez em plenário da primeira deputada transexual eleita para a 13ª legislatura aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro esse feito não é um feito menor tenho dito e é importante que nós registremos que ele é fruto da mobilização da população LGBTQIA+, das mulheres do povo negro que apostaram num projeto ousado altivo que agora adentra a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e que reforça alguns compromissos que foram extensamente colocados e adensados a partir da contribuição popular no período em que estivemos em disputa eleitoral em primeiro lugar o compromisso com a população LGBTQIA+, e a constituição de mecanismos de efetivação da cidadania de uma população que sofre há muito tempo com descaso com os protocolos de marginalização seja por conta da dificuldade de encontrar políticas públicas que sejam diretamente voltadas para a garantia de direitos a essa população seja porque numa sociedade marcada por transfobia por LGBTQIA+, fobia numa sociedade em que nós observamos um aumento constante de crimes de ódio destinados à população LGBTQIA+, nós precisamos enfrentar com todos os instrumentos que temos à disposição e essa casa certamente será o lugar para tanto a construção e a reafirmação de uma mentalidade misógina LGBTfóbica racista queria também aproveitar portanto para reafirmar aqui nesse primeiro dia da nossa legislatura compromissos com áreas da administração pública que entendemos que serão os lugares prioritários onde essa cidadania dessa população historicamente marginalizada se efetivará a primeira área da administração pública certamente será a área de desenvolvimento social e econômico através de uma luta constante por um maior aporte de recursos no que tande as políticas públicas mais gerais de ciência tecnologia e inovação podendo a partir daí gerar não só autonomia para o estado do Rio de Janeiro mas também reorientar o protagonismo daquelas e daqueles cidadãos que estão que sofrem com a maior vulnerabilidade do estado do Rio de Janeiro que é a classe trabalhadora na sua imensa diversidade principalmente as mulheres mulheres LGBT mulheres negras do estado do Rio de Janeiro que são as mais atingidas por conta das políticas de que levam a instabilidade econômica e que legam o desemprego e a marginalização desse segmento seja do ponto de vista da orientação e da atenção das políticas públicas seja no que se refere ao próprio a própria estruturação econômica do estado do Rio de Janeiro nós passamos agora por um período tenso difícil que foram as eleições presidenciais e também as eleições para as composições das casas legislativas federal e as estaduais um período que foi marcado por fortíssimos ataques essa democracia e nós precisamos hoje aqui nessa casa e tenham a certeza de que eu estarei aqui como uma soldada vigilante nesse sentido reafirmar o espaço da política e o respeito à decisão popular e soberana porque essa decisão é o pavimento da democracia que nós aqui temos o dever e a responsabilidade de construir encontrando tanto a pauta do governo e a base do governo mas sobretudo a oposição um caminho que seja o caminho que oriente a entrega de ações que melhorem concretamente a vida da classe trabalhadora do povo que nos entregou a responsabilidade de por ele legislar nós assistimos aqui em relação aos últimos eventos algumas questões que nos deixaram preocupadas e que acho que essa casa precisa considerar a primeira delas de forma mais geral é a discussão em torno de uma nova âncora fiscal que passa e que deve passar por um período amplo de discussão que não seja uma âncora fiscal que apresente para a classe trabalhadora e para a população que mais sofre no Brasil e obviamente no estado do Rio de Janeiro um ciclo maior ainda de desemprego de miserabilidade onde o poder público esteja impossibilitado de intervir como promotor do desenvolvimento econômico social gerador de emprego e renda e buscando portanto autonomia não só da classe trabalhadora mas também soberania popular esse deve ser no nosso entendimento o papel do governo e o governo agora precisa mais do que nunca apresentar medidas concretas é por isso que nós observamos com muita atenção as discussões em torno da política de juros adotada pelo Banco Central que precisa ficar registrado aqui é um Banco Central que não tem alinhamento direto com o governo e que portanto não tem compromisso com a pauta do governo popular e democrático ora eleito é preciso por isso que nós nos mobilizemos para que a classe trabalhadora e que os movimentos sociais encampem essa luta para que nós possamos caminhar para uma redução de juros que é crucial inclusive para que nós possamos ter desenvolvimento econômico e esse desenvolvimento econômico com papel altivo e ativo do governo para que nós possamos construir um país cujo horizonte seja o pleno emprego para concluir deputada Dani para concluir a gente não inclusive não consegue por conta do tempo regimental se aprofundar é importante dizer mais uma vez que o espaço da tribuna e o espaço do parlamento encontra aqui nesta representante do povo eleita com quase 66 mil votos um lugar de vocalização um lugar de escuta ativa e queria reafirmar o meu compromisso com todas e todos os meus eleitores que nós enquanto uma mandata preta LGBTQIA+, feminista uma mandata que vem da ciência da universidade uma mandata de uma professora somos e seremos empregadas do povo e somos e seremos a voz de todas e todos aqueles que em nós apostaram para que nós possamos sair dessa legislatura com mais conquistas conquistas concretas e conquistas que atendam aos anseios e as demandas da população e dois segmentos especificamente que em nós depositaram a confiança muitíssimo obrigada a todas e todos pela ordem da história de militância que eu não tenho dúvida que a presença dela aqui é histórica e vai acrescentar muito a esse parlamento então Dani Balbi parabéns sua eleição foi histórica não tenho dúvidas que nós vamos trabalhar muito conjuntamente aqui nessa casa a favor da educação a favor da ciência a favor da tecnologia do povo trabalhador do Estado do Rio de Janeiro então parabéns bem-vinda sua eleição é histórica sua presença nessa tribuna aqui é histórica que a gente tem um Estado menos misógino menos racista menos LGBTQI fóbico e só a sua presença aqui já nos ajuda a caminhar nesse sentido parabéns a você e parabéns ao Estado do Rio de Janeiro que conseguiu dar esse passo tem a deputada Yuri para fazer justiça também um minutinho senhora presidente eu queria aproveitar essa oportunidade para falar com o povo da minha cidade o povo petropolitano quanto a uma injustiça sem precedentes que o governador Cláudio Castro tem feito conosco principalmente com mais de 300 famílias vítimas das duas maiores tragédias da nossa história infelizmente o governador Cláudio Castro editou uma resolução logo depois da tragédia retirando o direito de famílias atingidas famílias que perderam familiares famílias que perderam tudo aquilo que investiram em suas casas as retirando do aluguel social nós temos hoje ainda 199 famílias que foram desenquadradas do direito do aluguel social por parte do governo do Estado eu já apresentei nessa casa uma indicação para poder revogar essa resolução do governador que diz que famílias com até 5 salários mínimos divergente da própria lei estadual divergente da lei municipal de Petrópolis colocando que elas não têm direito ao aluguel social e apresenta essa indicação junto dos esforços do secretário de assistência o Fernando Araújo lá da prefeitura de Petrópolis para a gente poder garantir o direito a essas famílias é um absurdo presidente depois de você passar por duas tragédias ter visto a sua casa o seu lar onde seus filhos cresceram ficar interditado ter que ir para outra moradia viver com dignidade e segurança e simplesmente o governo do Estado tirar o direito dessas famílias então estou nessa luta quero falar ao povo de Petrópolis que além dos ofícios que já enviei da denúncia pública apresentei indicação a essa casa e estou acompanhando também junto dos representantes das famílias do Ministério Público da Defensoria Pública e do governo municipal para a gente poder reverter é muito importante que o governador Cláudio Castro entenda que não dá para chegar no lugar onde teve uma catástrofe falar que vai fazer e não vai fazer está acontecendo isso com o aluguel social que foi prometido e não está sendo cumprido para essas famílias e também acontece com obras que foram divulgadas na imprensa divulgadas durante o período eleitoral e que simplesmente o governo do Estado para esse segundo mandato do governador Cláudio Castro simplesmente cancelou a licitação é o povo do Caxambu é o povo da Rua Paulista é o povo da 1º de Maio e povo de várias localidades inclusive da Sargento Boenin que fui hoje estive lá hoje com o prefeito e a prefeitura teve que pegar a obra para si porque o governador não cumpriu a sua promessa então não brinquem com a minha cidade não brinquem com o meu povo não brinquem com famílias que perderam seus entes queridos e perderam tudo o que tinham na maior tragédia climática do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado Tia Ju vou continuar na luta para reverter essa covardia não havendo mais tempo regimental a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos uma ótima noite e aí e aí e aí e aí